O que é o Jéssica? Com a Ana Boki, verdade. Ô gente, me perdoa, tô esquecida, tô bem esquecida. Mas cê estou por aqui, obrigada por estarem assistindo a gente mais uma semaninha. Muito obrigada. Muito obrigada, se inscrevam aqui no canal, por favor, é muito importante pra gente. Se inscrevam no nosso canal de cortes também, se você tem um canal de cortes e quiser postar os cortes aqui, a gente libera, mas só depois de 24 horas, por favor, esperem. Não coloca aqueles títulos polêmicos, porque daí a gente se queima com os nossos convidados, entendeu? Porque a gente não faz isso. Obrigada. Dá uma maneirada. Tem também o Superchat, que a gente disponibiliza pra vocês cinco perguntinhas. Perguntas acabaram. A publi... Só tem agora a publi. Gente, vocês são uma loucura. Então é publi. Tá, só tem publi no Superchat, que é 200 reais. Cinco, tá? A gente vai ler depois, no finalzinho. Isso mesmo, manda aí, tá? Ah, e hoje... Não, vamos ler. Vamos ler, 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 ler. A gente fez uma lista da nossa convidada. Antes da gente anunciar o nome. Quem é a nossa convidada? Ai, meu Deus. Vamos ver o que ela é. Seu currículo é extenso. Ela é cantora, compositora, atriz, dubladora, apresentadora, escritora, diretora, produtora, roteirista e influência. Deixa eu tomar uma água. Maruga! Maruga Vassi! Gente, você não quer andar comigo, Bu? Pra eu sair me apresentando, assim, nos lugares que eu amo. Pra dar uma credibilidade, né? Ou, a gente... Faltou alguma coisa? Faltou alguma coisa? Acho que não. Acho que é isso. Mas estamos bem. A gente tava pensando, assim, acho que por isso que Deus não mandou o talento pra gente, que foi tudo pra você, entendeu? Foi tudo isso. Deus caprichou, mulher. Não é possível. Imagina a loucura pra preencher ficha de hotel, profissão. O que que você coloca? Então, eu colocava estudante até antes do BBB, mas depois não dava pra mais pra desfazar. Eu ficava tão nervosa, não sabia o que falar. Eu falava estudante. Mentira. É sério. Mas nem empresária você colocava? Nem faculdade eu fiz. Me dava um pânico. Eu queria... Deixa eu sumir daqui estudante. Agora eu coloco... O que que eu coloco? Ah, agora eu coloco... Empresária, não? Depende do dia. Da função que eu tô exercendo aqui. Aqui, você teve que preencher alguma coisa ou não? Não. Não, infelizmente. Hoje você faria o quê? O que que você colocaria aqui? Convidada de podcast de sucesso. Ai, de sucesso! Ai, meu Deus! Eu tô chando. Eu tô chorando. Amiga, eu vou chorar. Não, a gente tava, tipo, fazendo a lixinha dessas coisas. Eu falei, amiga, a menina faz tudo. Tudo. Você é, tipo assim, um gênio. É, brincadeira. Num corpo de um metro e meio. Que faz tudo! Com 28 anos. Você começou... Você tem a nossa idade, a gente tem 28 também. Aliás, a gente se conhece desde... Muito tempo, né? Muito tempo. Muito, muito tempo. Então, eu tava falando aqui pra Manu que a gente foi no primeiro show dela. Que foi no No Capricho. A gente foi no outro da Via Funchal. E teve um da forma ainda. Teve. Algum festival, né? Festival. Eu não lembro disso. Foi uma loucura, gente. Esqueci o nome do Festival da Forma. Mas, na verdade... A nossa adolescência era tudo ali na mesma patota, gente. É. A minha galera. Tudo junto. Não tinha muitas influencers, né? Como tem hoje. Foi o início, né? Foi bem o início. Então, era sempre a mesma turma que em todos os lugares, assim. Era impressionante. Ô, Manu, mas você começou na Galera Capricho, né? Comecei. Comecei. Eu me inscrevi na Galera Capricho porque, na época, não existia nenhuma exposição pra Galera Capricho. Na época, você era convidada pra alguns shows. Você ganhava livros, ganhava álbuns antes do lançamento. E eu achava isso incrível, né? Eu tinha 15 anos de idade. Eu achava maravilhoso. E eu preenchi a minha fichinha. Mandei pelo correio. Não era nem pela internet. Ai, que fofo. Preenchi na revista. Fichinha, mandei. E muito louco porque foi assim que eu conheci a Carol Pinheiro. A gente tava falando dela antes de começar. Que é uma das minhas melhores amigas do mundo. Na época, ela trabalhava na Capricho. E ela tinha, tipo, 18, 19 anos. Ela também era nova. Mas mais velha que eu. E ela cuidava das inscritas. E quando ela viu que eu coloquei na ficha que eu fazia aula de canto, de violão. Que eu gostava muito de cantar, de compor e tal. Acho que isso, na época, tava mais forte do que nunca em mim. Ela que me incentivou. Ela falou, cara, você não tem nenhum vídeo gravado? Eu, não. Ela, então, grava um vídeo e me manda. E foi aí que tudo começou. Foi por causa da Carol. E que vídeo você gravou? É, eu ia falar, você gravou com câmera? Você tinha câmera, celular? Com o que você gravou? Meu pai gravou. Ai, bonitinho. Como foi? Meu pai, ele meio que, vai, você tem que tomar coragem. Eu, não, pai. Na escola vão me zoar. Ele, não, não importa se na escola vão te zoar. Você gosta de fazer isso? Vamos gravar. Ai, que fofo. Ele super me deu força. Ele que me ensinou a tocar violão e tudo. Foi um cover de Justin Bieber. Da música One Time. Que era aquela primeira música dele. Que foi o maior sucesso. Dois acordes no violão. Facílima. E lá estava eu. E você toca violão, então? Toco, assim. Aprendi a tocar. A Tassi está querendo dizer mais isso ainda. Instrument. O microfone não está na cara da Manu, não? Ai. Eu tenho que falar mais pertinho? Não. Você não quer empurrar? Empurra para cá. E faz assim, ó. Com ele, tipo, assim, ó. Que daí eu acho que é melhor. Oi. Assim? Não, tipo, com isso aqui, ó. Tipo, ele está assim, né? Ah. Você faz para baixo agora, assim. Ah, sim. Não, agora ela está de lado. Não. Meu Deus, eu quero esse. E vai. É seu. E dá para dar um nome para ele depois. Ah, é verdade. Chamar ele pelo nome. Wilson. E ele volta para o carregador sozinho. Ele volta para a base. Ele é muito inteligente. Mais perto que a gente. Não. Não, que você não. Não. Eu não passo pano. Ele passa pano. Surreal, amiga. Surreal. Sério. Demais. Ele é maravilhoso. Mas o que tem bom para você... Você sabe o que é esse produto aqui, Manu? Eu vou te explicar. Manoela. Manoela. Gente, para você que gosta de tomar um vinhozinho no tapete, receber os amigos, sabe? O que acontece? Quando cai o vinho, o que você faz? O BO que isso pode gerar, né? O BO, desesperador. É, um desespero. Só que o que é isso aqui? Uma extratora vertical, que ele suga vinho. Qualquer coisa que derramar líquido de tapete, sofá, na hora, ele limpa. Ele limpa. Surreal. E também ajuda... Você tem cachorro? Eu tenho cachorro. Aipim. Então tá. Aipim. Ele também. Faz o crescimento. Ele também dá um... A live caiu e voltou. A internet caiu e voltou. Eita. Então agora... Calma aí, a gente tá offline? Não, não, a gente tá online. Mas, tipo... Gente, tô chocada. Mas o que acontece? Será que é chuva? Deve ser. Calma, mas vê se a gente tá online. Tamo online, tamo online. Tá rolando. Rolou? Tá rolando. E aí, agora? Parei onde? Comecei a falar igual uma matraca aqui. Não, estamos ao vivo aqui, tá? É, eu não tô ouvindo. Ué, gente. Gente, a internet na minha casa hoje tava impossível. Eu não consegui nem baixar o vídeo. Sério, eu não tô conseguindo mandar também pras pessoas nada. Tá ruim, né? Lá em casa tava horrível. Hoje é sexta-feira, 13? Não, não é 13. Não. Você é muito supersticiosa, né? Não supersticiosa, eu sou mística. Mística. Você tem um lado, né? Mais... Uma coisa, umas pedras, olhos essenciais, fases da lua. Você é ligada em signo? Sou, muito. Que signo você é? Sou capricórnio. Ah, tá. Que explica bastante coisa. O quê, amor? Vocês entenderam agora, né? Não é que a menina tem profissão, é que ela só tem profissão. Só isso. E o que mais? Pera, o ascendente é virgem? Eu sou capricórnio com virgem. E a lua? O que me torna chata. Mas a minha lua é em gêmeos, o que me torna legal. Você não é chata. É. É a lua em gêmeos. Você não seria... Eu sou fechada, assim. Até eu conheci a pessoa, sou bem fechada. É que eu acho que mais velha, com a maturidade, você vai aprendendo a socializar. Mas eu lembro que mais nova eu sofria mais com isso, assim. Tipo, escola nova. Até quando a gente era mais nova nesses eventos que a gente ia, eu era super tímida. E eu já tinha que cantar, subir em palco, mas eu era muito tímida. É verdade, eu lembro. Eu lembro. Pois é. É verdade, mas acho que é de personalidade. Só que sabe o que eu pensei? Que a sua família é toda, assim, da arte, né? Sim. Tipo, sua mãe é artista plástica e seu pai é apresentador. Sim, apresentador, analista. É, tudo. Então, eu não sei que... Eu fico pensando isso, sabia? Que às vezes, quando os filhos crescem nesse ambiente, eu conheço muitos filhos de apresentadores, tal, de artistas, que são super fechados. Sim. E aí, eu até falei pro Júlio, eu falei, será que a Bia, a gente é muito assim, né? Será que a Bia, nossa filha, vai ser o oposto? Você acha que teve alguma influência, assim? Eu acho que, no meu caso, eles... Como era uma vontade que partia de mim, assim, desde muito pequena, eu falava, eu queria estar em cima do palco. Assim, quando a gente sabe desenho de escola, quando eu tenho seis anos de idade, o que você quer saber quando eu crescer? Eu me desenhava em cima de um palco. Então, sempre foi uma vontade que eu tinha, independente dos meus pais, assim. Também, porque quando eu era mais nova, minha mãe trabalhava mais como psicóloga. Ela fez faculdade de artes plásticas, meus pais se conheceram num grupo de teatro. E daí, depois, minha mãe estava mais na psicologia, assim. Meu pai, que era repórter e tudo. Mas, assim, eles nunca falaram não pra nenhuma vontade desse tipo. Ela nunca... Ai, é difícil, filha. Sempre foi, você quer mesmo? Tem que estudar. E vai ouvir muito não. Mas se você quer mesmo, vai ser muito gostoso. Então, eles sempre influenciavam de uma maneira muito tranquila, assim. Mostrando que não era um glamour. E eu via que não era um glamour. Eu via a ralação do meu pai. Eu via que tinha ano que ele estava ganhando super bem. Tinha ano que ele dava dever na escola. E tinha ano que ele... Porque, assim, são altos e baixos, né? Altos e baixos. Não é nada muito fixo ali, né? Exatamente. Então, eu vi a batalha dele, assim. Eu nunca tive a ilusão de que era um mundo de glamour. Então, acho que isso me ajudou. E o fato deles sempre terem influenciado. Eles nunca terem falado. Não, não. Isso não... Vai procurar uma profissão séria. Esse tipo de comentário, acho que sempre me deu... Te deixou livre, né? É, deixou minha criatividade realmente livre, assim. Pra começar cedo, né? Sim. E você chegou a fazer aula de canto, então? Muito novinha, é isso? Com 13 anos. 13 anos, é. Minha profissão é a mesma até hoje. Ela é incrível. Ela me dá uns puxão de orelha maravilhosos. Que, aliás, nesse novo álbum foi o auge do puxão de orelha, que eu mereci. Mas puxão de orelha é como, assim? Ela fala que eu posso muito mais do que eu entrego. E nesse álbum eu descobri que é verdade. Daí eu comecei a arriscar um pouquinho mais, assim. Em tim... Como que é? Timbres, essas coisas? É, eu acho que... Ai, um papo já vai terapia. Tá, então. Então, com o tempo, gente. Passa a sessão de terapia. Eu acho que por ter começado na adolescência, assim, numa fase em que a gente tá se encontrando, em que a gente tá formando a nossa segurança em quem a gente é, a gente ainda é muito inseguro. Eu acho que por ter começado nessa fase da vida e por ter recebido muitas críticas na época, que normal, todo mundo recebe, né? Começando uma carreira, início da internet, início do Twitter, bombando. Nossa. Eu recebi um monte de crítica e eu descobri que eu me moldei pra essas críticas. Tipo, ai, eu não posso cantar assim, então, então deixa eu cantar. Mas assim, nossa, então falam que eu canto mal, que minha voz parece de princípio. Então eu vou cantar dessa maneira. Então, quanto menos eu puder ofender os haters, melhor. E eu descobri que isso tava muito em mim, assim. E eu tenho 28 anos, né? Eu comecei com 17, muito tempo você carregando uma coisa que você não sabe de onde vem. E essa minha professora de canto, que é a Magali Moussa, ela é muito especial. Ela é meio que um anjo na minha vida. E ela sempre me falou, ela falou, eu torço pra um dia você acordar pro seu potencial. Porque você entrega muito menos do que você pode por medo. Caraca. É, e esse álbum pra mim foi o comentário que ficou, assim. Então, nessa última música que eu lancei, gracinha, que eu até lancei um clipe. Vamos falar, galera. Sim. Se não assistiram, assistam. Que eu tenho muito orgulho desse clipe. Que é um álbum visual também, mas a gente lançou o clipe antes. Eu coloco a minha voz num lugar que eu acho que eu nunca tinha colocado, assim. Até foi emocionante pra mim no estúdio. Quando eu cantei, eu até chorei. Depois eu falei, meu Deus. Acho que eu tô fazendo uma coisa que eu nunca fiz antes e que me dava muito medo. Então, é muito bom quando a gente destrava alguns bloqueios, né? Que a gente tem. Só fica feliz com isso. E é uma loucura, né? Porque você realmente se moldou por conta dos haters, né? Tipo... Muita... A gente faz isso mesmo, né? E com uma adolescência. É. Tipo, você não viveu muito sua adolescência, né? Com medo, assim. É. Assim... Te dizer que até que vivi. Pra quem começou muito criança... Vivi um pouquinho offline. Vivi um pouquinho offline. Acho que pra quem começou criança, talvez seja um peso diferente, né? Eu comecei a batalhar as coisas na adolescência. Então, vamos falar que com 17, 18, eu tava trabalhando. Então, eu tive uma adolescência normal, fui pra escola até o final, assim. Então... Mas eram coisas que eu não percebia. Eu acho que a gente não percebe. Quando a gente para pra se analisar, quantas coisas a gente não... Sabe? Às vezes a gente liga por cinco minutos e depois passa. Ai, tá bom. A gente não... Não vamos ligar pra isso. Só que aquilo fica em você, de alguma maneira. Aquela crítica... No seu subconsciente, ela desperta alguma coisinha. E talvez sem perceber, você vá pra um outro caminho, porque aquilo te machucou, sabe? Então, agora eu tento muito ver da onde vem essa crítica, onde ela me dói. Justamente pra não me boicotar, sabe? Pra não ficar no meu medo ali. Você acha que ultimamente ainda rola isso? Com você? Rola, mas eu me observo muito mais. É? É. Eu acho que esse processo que eu tô de me analisar e a maturidade... Acho que esse álbum mudou muita coisa pra mim, assim. Fez eu encarar de frente vários medos. E pós Big Brother também, né? O Big Brother foi uma experiência maravilhosa. Maravilhosa, assim. Não tenho nem como... Nem nos meus sonhos mais loucos ia ter sido tão bom pra mim e pra minha carreira. Acho que foi um divisor, né? Foi. Foi um divisor. E eu tinha muito essa pretensão. Eu entrei muito segura de... Ai, eu vou mostrar quem eu sou. Vou mostrar meu trabalho. Só que podia ser uma grande loucura, né? Eu podia não mostrar nenhum dos dois. Eu podia enlouquecer. Podia ter dado muito errado. E deu muito certo. Foi muito legal pra mim. E foi um... Foi uma mensagem pra mim mesma. Do tipo, garota, para de se esconder. Que você tem coisa pra mostrar. Então, para de ter medo. Então, acho que... Depois dessa experiência, eu gosto de superar medos. Antes, eu era mais medrosa e ficava mais na minha zona de conforto. Acho que depois dessa experiência, eu colhi frutos tão bons de uma experiência que me deu tanto medo. Que eu já vou no checklist. Qual que é o próximo medo aqui? É esse? Ai, que bom! Ai, que ótimo! E assim, não quer dizer que eu não sofro, sabe? O que você falou das críticas. Eu fiquei um longo tempo longe das redes sociais esse ano. Não foi muito planejado, assim. As pessoas acham que foi uma tática de marketing. Se foi, foi uma tática bem ruim de marketing. Que eu não recomendo para ninguém. Mas foi uma coisa meio natural, assim. Eu tava me sentindo muito mal com a internet. Eu tava, no começo do ano, revendo tudo. Eu não me sentia bem com a minha aparência. Eu não me sentia bem com quem eu era. Eu tinha medo de desagradar. Eu tinha medo de falar alguma coisa muito errada. Tudo me deixava com muito medo. E eu tava prestes a gravar um álbum. Começar uma nova fase. E álbum, pra mim, músicas, tem a ver com verdade. Eu tenho que estar inteira ali pra fazer aquilo. Principalmente um álbum, né? Que não é só uma música. É toda uma história que você conta. E eu tava amedrontada, assim, com tudo. Eu falei, cara, se eu calar essas vozes. Se eu entender que ninguém tá me olhando. Que eu tô tranquila na minha casa. Que eu posso fazer o que eu quiser. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? O que eu quero fazer? Então, pra mim, esse álbum é tão diferente. Eu tive a oportunidade de transformá-lo num projeto muito maior. Que é um álbum visual. De vender pra Disney+. Que foi um grande orgulho pra mim, assim. Eu assino a direção junto. Eu fiz o roteiro. Então, poder sentar naquela reunião e falar. Oi, eu que fiz. Eu quero muito Disney. Espero que vocês me aceitem. Obrigada, Mickey. É, obrigada, Mickey. Depois de tudo que passamos, Mickey. Eu e você. Ah, então foi você que foi procurar eles. Você que propôs. Foi, foi. Fui eu. Olha. É, eu tive esse sonho, assim. Logo depois de compor essa música que eu falei, Gracinha. Eu tive esse sonho de que era uma história. Era uma história de uma parte da minha vida. E que eu queria transformá-la num conto, assim. Numa história identificável pra qualquer um. E que isso seria um álbum visual. Seria uma história que teriam todas as músicas ali juntas. E quando eu entendi que era isso. Tem uma coisa que aconteceu no Big Brother que foi incrível. Que é o fato de pessoas de seis anos virem me abordar. Crianças de seis anos. Que se vestiam igual a mim. E senhoras, avós que torciam por mim. Além do meu público que eu já tinha, que eu amo. Além de uma galera que antes só tinha uma leve noção de quem eu era. E depois falou, cara, eu gosto muito do seu trabalho. Enfim. Então, agregou tanta gente que eu falei, cara. A Disney é exatamente isso. Pra mim, a Disney é isso, assim. Você assiste um filme da Disney. E a criança gosta por um motivo. A gente se emociona por outro motivo. Tem crises do choro por outro motivo. Meu pai também assiste e ama. Então, eu acho que une as pessoas, sabe? Quando a história é uma história. A temporada. E pra contar um conto, não tem nada melhor. Nenhum lugar melhor do que Disney. É verdade. Foi muito... Nossa. E como que você chegou pra eles, assim? Você chegou com um projeto já montado? Ou só, tipo... Só... Essa é a ideia. Não sei se eu falo a verdade ou sei o mito. Pra parecer mais profissional do que eu realmente fui. Bu, foi uma loucura muito grande, assim. Porque a ideia veio em dezembro do ano passado. Eu tinha pego Covid. E eu estava em casa durante duas semanas sozinha. Graças a Deus não tive nada mais sério. Só fiquei com um mal-estar e tal. Fiquei me cuidando em casa. E nesse período... Foi o único período que eu fiquei completamente sozinha. Porque eu trabalhei muito ano passado. Então, por mais que a gente tome os cuidados e tal. Existia trabalho acontecendo, né? Isso todo mundo viu. Todo mundo sabe. Foi um período que eu fiquei completamente sozinha. E quando eu tive essa ideia. Eu obcequei nessa ideia, assim. Quando eu tive essa ideia do álbum visual. Eu falei, meu Deus. Talvez seja a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Mas eu quero. E tem que ser Disney. A minha ideia tem que ser Disney. Então, eu meio que obcequei. E eu lembro que eu ligava pra uma empresária. E ele falava, vai descansar! Vai fazer repouso! Eu sou o que ele vai fazer de você. Com muita classe, claro. Ele não grita igual eu. Enfim. E foi logo nessa época. Eu fiz ele marcar a reunião em dezembro. Tipo, Natal, assim. Que já nada funciona, parece. Nada funciona. E eu ainda não tinha o projeto, de fato, escrito. Eu ainda não tinha o roteiro. Então, sim. Eles foram bem loucos, essa galera do Mickey. Eles acreditaram em você. Eles acreditaram. E tinha acabado de sair o clipe de Deve Ser Horrível do Mircea e Minho. Que era um bom exemplo, né? Que foi um mega sucesso. Sim. Eu sou super grata, assim. Foi uma experiência muito legal. E eles tinham isso na memória. E eles viram o meu brilho nos olhos. E não eram só brasileiros. Era uma equipe latina. Que não me conhecia. Mas eu lembro que ela falou assim, com esse brilho nos olhos, você falando disso, há uma hora pra gente. Tá dentro. Tá dentro. Caraca. Vamos nessa. Olha só. Foi muito especial. Gente, eu não quero interromper o assunto. A gente vai voltar exatamente disso. Eu quero falar do quê? Do nosso episódio de hoje. Que é com a nossa parceira. Que, amiga, travou. E enquanto travou, a gente tava super fazendo a publi aqui, explicando os equipamentos e tal. Só que assim, sabe onde travou? Na hora que a gente tava arrumando seu microfone. Entendeu? Então tudo que a gente falou, não valeu de nada. Vamos falar de novo, gente. Hoje, vocês notaram que estamos com um patrocinador diferente hoje. VAP, seus perfeitos. VAP tem o quê? Soluções práticas de limpeza, amiga. Pro nosso dia a dia. Pra gente que é corrida, que faz muita coisa. Nossa, foi maravilhoso, gente. Gente, sério. E eu, antes de eu mostrar os produtos, eu já quero falar de Black Friday, que tá rolando lá na loja online deles, no site. Tem o link aqui na descrição. Tem o QR Code na tela. Escaneia aí. O QR Code está no canto esquerdo, superior. Superior esquerdo. Sei lá, qualquer ordem que falta. Mas tá lá. Escaneia aí o QR Code, ou clica no link da tela. Já vai direto lá pra loja online. E, gente, com o cupom PODDELAS, vocês têm até 20% de desconto. Tem vários produtos. A gente tá com alguns aqui só, mas, ó, o videozinho que vocês estão vendo. Inclusive, esse robô. Ah, esse aqui, ó. O robô aspirador. Ele chama VAP S... Não. W Smart. Ele varre, aspira e passa pano. É isso. Tá? Entendeu? Eu gostaria de um. Eu vou te dar. VAP! Manda pra ela, porque esse é meu. Zueira. Eu posso dar esse. Depois vocês me mandam. Ó. Ah, já passou. Mas, gente. E ele ainda volta automaticamente pra base. Pra carregar. Ele é maravilhoso, gente. Ele é incrível. Ele é surreal. E sabe o que é isso aqui? Isso aqui é em sua homenagem que escolhemos. Tô sabendo. Tá? Eu vou falar de novo. Eu tive um dejavu. Ah, não. Pra... Nossa querida convidada de hoje, Manu, que adora receber os amigos. Pra tomar aquele bom vinho no tapete. Às vezes acontece o quê? Um imprevisto. Um acidente. Dá ruim. Ana de Ana Vitória que eu diga, né, Ana? Conta aí. Já caiu? O quê? A gente quer saber essa história. Vinho, obviamente, em meu tapete. No seu tapete. Continuamos amigos. Vamos mudar esse pra você também. Gente, essa aqui é a extratora vertical Pet Cleaner. Que ela é tanto pra, obviamente, tirar pelos de cachorro, quem tem pet e tal. Do aipinzinho. Do aipin. Mas quando cai vinho no tapete, no sofá, em qualquer lugar, gente. Ó. Tá mostrando. Ai, Washington. Parece Washington. Ela é... Ela suga. Suga líquido. Entendeu? Então, assim, é demais. Sério. Demais. Entrem aí no link na descrição ou no QR Code na tela. Aproveitem. Cupom POD delas até 20% de desconto. E também tem até esses líquidos, ó. Remove manchas, limpa tecido. Tem vários outros. Tem o de que eu uso pra limpar meu tapete. E esse aqui eu tava querendo. Gente, esse aqui precisa ser meu. Por favor, me dá. É sério. Eu tava muito querendo. Gente, eu tava muito querendo. Não, amiga, eu te dou um robô. Eu também gostaria de tudo, já que a gente tá pedindo. Por favor, manda pra casa. A gente aceita. Sério, é difícil. Vai embora todo mundo com esse negócio. Gente, é que isso aqui é de passar roupa. Tipo, aquele desvaporizador. Bem prático. Leva pra tudo na mala. Eu fico em casa passando perrengue, passando com secador de cabelo. Vocês fazem isso? Obviamente que sim. E na gente, né? Na gente. E se queima. Ó, é isso aqui que eu quero. Acabar os seus problemas, amor. Tá bom, Vap? Obrigada. Olha o link aí na descrição. QR Code no canto superior esquerdo da tela. Vocês entenderam. Tá, vamos lá. Eu quero saber do álbum. Você falou que você superou vários medos e tal. É que a gente tava super escutando, né? Todo o álbum lá. Ah, que legal. E sabe a nossa impressão? Agora eu vou falar. Eu não sei. Conta, tá, tá. Eu não sei o que que você... Mas eu amo ouvir impressões. Pode falar. Tá, eu vou falar o quê? Porque assim, você é tão low profile, assim, tipo, tão off. Você não conta a sua rotina. Você não fala do seu dia a dia. Você não fala dos seus problemas. Ai, gente, tive aqui, ó. Caí, perdi, não sei o quê. Você não tem isso. E aí, a gente descobre toda a sua vida através das músicas. É verdade. Nossa, é um... Não é? E aí... Quer fazer meu release? A gente já tem ele aqui. Sabrina. Contrata. De repente, não tem grade. Não, mas assim, a gente falou, cara, olha só. Dá pra perceber o que a gente acha. Que você, em vários relacionamentos, você acha que você é a culpada de tudo. É, eu achava. Que você não consegue retribuir, que você não consegue... Você não consegue, tipo, demonstrar muito. É, aí a gente falou assim, gente... Ah, Bruna, será que ela é pisciana? A gente conversou muito. Minha Vênus é em peixes. Aí, ó. Gente... O seu diagnóstico foi perfeito. Vênus é como a gente se relaciona na vida amorosa, né? É peixes. Ô, Manu, mas aí como é que é? Então, acontece as coisas, tudo acontece na sua vida. E aí, ao invés de você ligar o story e desabafar, você escreve. Passa tudo pro papel. É exatamente isso que eu faço. Tipo, um diarinho ali. Assim, pra mim sempre foi isso. Desde muito nova. Eu acho que os fãs que me acompanham há muito tempo, e às vezes você acompanha um artista por uma ou outra música que você ouve, que às vezes não é exatamente isso, então você não tem essa impressão clara, né? Mas pra mim sempre foi um trabalho... Tô tudo bem? Derramou a... Você pode limpar. E ela tentou... Ela tentou cobrir... Dispar... Disparçou muito bem, amiga. Onde eu tava mesmo? Os fãs que te acompanham? Sim, acho que eles entenderam, assim. Em todo o meu álbum tinha muito essa coisa autoral. Desde que eu era muito novinha, eu vi o amor de uma maneira detrupada. E eu fui crescendo. Errado. É. E as coisas foram mudando e tal. Mas eu sempre contei muito da minha vida, assim. E nesse álbum, realmente, eu não tinha me tocado disso, né? Foi o ano que eu fiquei mais out, propositalmente, porque eu estava pirando. Como eu falei pra vocês, eu estava com muito medo. Meu Deus, te aboas quantas queixas. Esse ano foi quando você... Mas pera, foi esse... Esse ano você também ficou out, mas quando você saiu do BBB, você também ficou? Na verdade, quando eu saí do BBB, eu fiquei out por três dias. Ah, porque eu estava... O tempo eu estava atualizando, vamos ver o que você ia falar. A pessoa acha que foi uma sensação térmica de três anos. Três anos, exatamente. Foi. Depois você ficava 24 horas na TV. Mas eu... É, quando eu saí, foi muito difícil, assim. Entender o que era a pandemia foi muito pesado pra mim, assim. De você sair, ao mesmo tempo que você está feliz e grata com tudo que está acontecendo. Como eu falei, tipo, nunca imaginei que ia dar tão certo o meu plano de carreira e de mostrar o meu coração e mostrar o meu trabalho também. Ao mesmo tempo... A sua papete vermelha também. Minha papete vermelha que brilhou. Está na estante. Em exposição na minha casa, obviamente que sim. Junto com o Thule e Rosa. O Thule não está, porque não ficaria esteticamente agradável. Mas é uma boa ideia. É uma boa ideia. Depois de colocar na moldura. Faz um manequim. É. Um Thule e a gente tem de... A minha casa é tipo o museu da Rita Lee. E a unha preta. Do look. A unha preta do manequim. É. Ai, gente, a gente começa... Você perde, vai assim. Eu fico assim. Ah, que eu tô falando. Não, você saiu do... Foi muito difícil pra você entender. Sim, pandemia, exatamente. Quando eu saí, tinha todo esse lado... Nossa, que demais. Tipo, eu nunca imaginei que as pessoas iam ter tanto interesse em mim, no meu trabalho, em quem eu sou e... Tanto carinho por mim, né? Foi muito carinho, muito amor que eu senti. Ao mesmo tempo, eu saí de lá, meus pais não estavam lá na emissora. Quando me avisaram se seus pais não estão aqui, eu falei... O que aconteceu? Fê? Fudeu. Sim. Falei, fudeu. Tipo, se eles não estão aqui, é muito grave. Eu fui me tocando do quão grave era, assim. Nunca tinha visto ninguém de máscara. Nunca imaginei que a gente fosse ver isso no Brasil. Então, pra mim, eram coisas muito incomuns, assim, que a gente nunca tinha vivenciado e que era muito distante pra gente pensar nisso. Então, ter que entender isso da noite pro dia e ter que ser grata e ter que colocar a cara na TV e falar... Oi, tô muito feliz. Eu queria saber se meus avós estavam bem. A primeira coisa que eu perguntei foi... Meus avós estão vivos? Tipo, era esse o nível, assim, de medo. Você foi humana. É, pra mim, me doeu muito, assim, não entender e, tipo, como eu me porto? Meu plano deu certo, mas o mundo tá doente? Então, é bonito eu falar Oi, gente, obrigada pelo carinho e, tipo, quando tem tanta gente passando por tanta coisa... Então, eu demorei uns dias pra entender o meu lugar, pra entender como eu me sentia confortável, pra entender... Assim, foram muitas conversas com a minha família, com as pessoas próximas a mim. Então, foram esses três dias que eu fiquei em casa tentando me entender e daí eu gravei um vídeo. Então, foi um período de... Muito agridoce, assim. Ao mesmo tempo que coisas maravilhosas aconteceram, a gente tava passando por uma situação na humanidade bizarra, de difícil, né? Você sabe que a gente teve mais ou menos não nessa proporção, né? Porque vocês estavam confinados e tal, mas pra gente, tipo, foi um dos anos que a gente mais trabalhou e tal e... Porque foi tudo pro online, tudo pro digital, então a gente não tinha o que reclamar na questão de trabalho. Só que, ao mesmo tempo, é por que eu vou estar feliz se o resto do mundo não tá? E acho que todo mundo ficou com esse conflito, tipo, o que a gente faz é agora e tem que seguir trabalhando, tem que pagar a conta, mas tem que ajudar... Qual é a maneira responsável, né? De se portar em relação a isso? Não, mas pra vocês que saíram, deve ter sido um trilhão de vezes pior, porque eu acho que, realmente, quando o Tiago contou lá, a cena era, tipo, você assim, ó, não, não acredito. Só que quando o Tiago contou lá, também existe uma coisa... Ainda não existia nenhum caso de morte no Brasil, então, pra gente, a sensação que ficou, você ouve uma informação uma vez, daquela maneira, e depois você não ouve nada por dois meses. Então, pra você, a gente... Primeiro, eu pensei que quarentena eram 40 dias, então, pra mim, eu ficava contando os dias, e eu falei, acabou! Acabou. Lá tem que ter pessoas, acabou, acabou, vai ter plateia. Então, tipo, na nossa cabeça tava muito isso. Quando estenderam mais quatro dias, eu falei, quer ver que estenderam pra ter plateia, pra todo mundo estar junto, ai, que legal. Então, na nossa cabeça, a gente não tinha noção de nada que tava acontecendo. Não, e eu ficava pirando, e eu falei, gente, o cuidado que eles devem, tipo, que devem ter tido lá, porque imagina se... Na produção. É, na produção, pra entrar alguma coisa na casa. Bizarro. Imagina se alguém da casa pega, passa pra todo mundo, Jesus amado. Nossa senhora. E tudo filmado ali, né, sem... Não tem o que fazer. Sim, não tem o que fazer. Foi surreal, foi surreal mesmo. Tá, e aí, como é que você fez? Porque quando você sai do... Alincando isso com a música que você falou, existe uma música, a primeira música que eu lancei, que é Eu Nunca Fui Tão Sozinha Assim, fala exatamente sobre esse período. Escreveu na pandemia, sabia? Pessoas de máscara sorrindo pra mim. Exato. E é exatamente essa sensação. Tão sorrindo pra mim, gostam de mim, então eu devia ser feliz, mas eu nunca fui tão sozinha assim. Porque realmente, eu nunca me senti tão solitária com os meus medos. Tipo, ninguém entendia exatamente como tava a minha cabeça. Eu não conseguia externalizar isso, sabe? Então, o que você falou tem muito a ver, assim. Eu usei muito esse período pra falar tudo o que eu sentia. Algumas músicas deixam isso bem claro, assim. E você escreveu todas, né? Sim. Todas. Desde que eu comecei. Ó, fato curioso. A única música na minha carreira inteira que eu não escrevi foi uma música do Lucas Silveira, que hoje é meu produtor musical. Olha só. No meu primeiro álbum, quando eu tinha 16, 17 anos, meu primeiro álbum, é uma música que chama Canta Comigo, que é uma música super bonitinha. Ele me deu de presente, porque eu era muito fã da Fresno. Na época, a gente tava na mesma gravadora. E ele me deu de presente a música anos, 10 anos depois. Hoje em dia, a gente trabalha junto. Ele é produtor desse álbum. A gente quarentenou pra gravar junto. A família dele tava lá. Foi um processo muito legal de gravação, muito diferente. Ah, que legal. Onde vocês gravaram? Numa casa, tipo uma fazenda, assim, que a gente alugou. Esse novo álbum? É. Jura? Foi, eu não gravei em estúdio. Então tem a filha dele rindo, a Sky, que tem 5 anos, que é um anjo, mas essa menina... Ela dá uma risadinha no fundo. Nessa música, você consegue ouvir uma risadinha de criança no fundo dela. É nessa música que tem um... Você falando atrás? Não, acho que é em Bossa Nossa, no final. Não, não. Tem uma que no começo você fala... Subversiva. Talvez. São os áudios que eu mandava pra ele me desculpando. Desculpa, eu sumi, porque eu tava trabalhando tanto que eu não conseguia mandar as músicas pra ele. Enfim, a gente colocou várias... Várias coisas pessoais nossas, assim, do processo de gravação, por a gente não ter gravado em estúdio, e a voz vazava, porque não tinha acústica nenhuma. Então a gente assumiu isso, assim, logo. Era tipo assim, um microfone? Era um microfone num escritório de uma casa alugada no Airbnb. Tipo, aqui é o que a gente tá fazendo? E tipo assim, a... Não, aqui vocês ainda tem um mínimo de... Um mínimo de... Cara, eu não sabia disso. Foi, foi muito legal. E assim, você, tipo, quando eu começava a cantar, vocês não falavam, ai gente, eu vou cantar agora, todo mundo em silêncio, né? A gente falava, mas às vezes as pessoas passavam. Falava. Tinha mais gente com a gente na casa, e assim... Se tivesse minha mãe lá, ela ia passar atrás. Ela ia. Não, e a Sky, muito bonitinha. Às vezes ela queria brincar, tipo, a filha do Lucas, né? A Karen tava lá também, que é a esposa dele, mãe da Sky. A gente é muito amiga. As crianças, elas acham que elas são minhas amigas de igual pra igual, o que é muito curioso. Eu acho que é a altura. De repente os cabelos, não sei o que acontece. Se sua filha me conhecer, ela vai te amar. Ela vai falar, minha amiguinha. É muito engraçado. Você tem um jeitinho doce, assim, né? É, acho que é, sei lá, uma coisa mais lúdica, talvez. Enfim, e ela entrava... Teve uma... Um dia muito bonitinho, assim, que era um dia que eu tava chorando muito, me sentindo muito incapaz, assim, de gravar. E detalhe, eu tinha acabado de ter Covid um mês antes. Então, a minha respiração, o meu fôlego, não tava a mesma coisa, assim, nesse processo. Demorou um tempinho pra voltar. E eu tava com a minha professora de canto, que é esse anjo lá, e ela tava, pega leve com você, tá tudo bem, pega leve, a gente pode voltar a gravar depois. E eu não conseguia gravar, não conseguia gravar, eu comecei a chorar, 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 chorar. E o Lucas me abraçou, assim, e daí a Sky, depois de um tempo, entrou no estúdio com um desenhinho. Ela fez pra mim, e ela me entregou, assim. Daí eu peguei o desenho e colei na capa do meu caderno de composições, pra lembrar que é, tipo, é isso que importa. É sobre isso. Ah, vai chorar. Chua de lágrima. Então, foi um processo, eu fico muito feliz com tudo que tem a ver com esse álbum, assim, porque eu acho que eu nunca mais vou gravar um álbum, assim, sabe? Foi uma situação muito específica, num momento muito único da minha vida. Eu fiz uma escolha que é muito difícil, que é prezar pela verdade em um meio que tá te pedindo números o tempo inteiro, que te pede pra dar a mão no algoritmo e vai ser feliz com o algoritmo. É isso. Mas isso, eu não consigo assim. Então, você não existe aqui pra gente. Então, acho que com a exposição que eu tive no Big Brother, eu pude me dar o luxo de falar, calma, o que que eu realmente quero entregar? Quem eu quero ser? Daqui a 10 anos, quando eu olhar pra trás, qual é a história que eu quero contar? E eu tive esse cuidado. E foi um período muito vulnerável, assim, um período muito verdadeiro, então eu tenho muito orgulho de tudo que tem a ver com esse álbum, porque eu acho que, eu tenho a impressão de que ele é um ponto de virada, assim, na minha vida, sabe? Ele diz muito sobre você. Nossa, muito. Muito sobre a sua história, o que você tá passando. Você se cobrou muito fazendo esse álbum? Eu fiz o exercício de não me cobrar. Do tipo, aquilo que eu tava falando com vocês, da minha voz, de eu achar que eu usava ela muito menos do que eu poderia usar. Eu entendi que no meu primeiro álbum, eu não me cobrava nada, né? Porque você nem sabe o que você tá fazendo, então você só faz. Você não sabe nem o que cobrar. Exato, não tem nem o que cobrança. Então eu, a melodia que vinha, eu acreditava muito nela, no que eu criava. Vinha uma melodia, eu cantava do jeito que ela veio, pra mim era isso. O que que vem primeiro? A melodia? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes tem uma frase que eu anoto e depois ela ganha uma melodia na minha cabeça, mas eu nunca fiz do tipo, deixa eu escrever uma letra inteira e daí depois eu penso na melodia. Pra mim as coisas sempre vêm junto, mas às vezes acontece da melodia vir antes. Daí você vai encaixando a letra, tipo, quebra a cabeça, assim. Nossa. Eu não consigo, é porque pra gente que não entende melodia de nota, de tudo isso aí, deve ser muito, tipo... Nossa, eu pra escrever uma legenda do Instagram, eu já sofro. Uma legenda eu pego no mais, tá? Legenda é mais difícil. Pô, legenda? Você tem que resumir ali, você é carismática, né? Nossa. Tem que entregar tudo em pouco, porque a galera não vai querer ler. Ninguém mais quer ler. Exatamente. E quanto tempo você demorou pra fazer o álbum todo? Entre o processo de escrever, de gravar? Eu já tinha escrito algumas músicas em 2020, eu finalizei em janeiro de 2021 e eu gravei em duas semanas nessa casa. Nessa casa. Que a gente alugou depois disso. Teve todo o processo de masterização e mixagem do álbum musical e daí eu entrei em pré-produção do álbum visual. O álbum visual. O álbum visual, minhas queridas. Foi o penei. daí realmente é... Loucura. É uma grande loucura. E durou três semanas de gravação. Cara, pouco? Direto, assim. Duas semanas em Ouro Preto, uma semana em São Paulo. Nossa, mas todo dia, né? É. Da sete à meia-noite. É, tipo isso. Foi bem, então. Você ralou bem. Foi, foi bem intenso. E assim, dá conta de tudo. Eu realmente assinei o roteiro. Eu tive uma parceria na direção com o Gabriel Dietrich, que virou um grande amigo. ele é demais. Porque ele é um diretor homem que não fez eu me sinto incapaz ou intimidada. Muito pelo contrário. Ele queria ouvir o que eu tinha pra falar. E a gente cresceu muito junto. Pode falar. Eu. Tô falando muito. Fala menos. Amiga, juntou a minha... Ai, gente, prendiu. Não, é porque é assim. A gente fica tão conectada que alguém fala alguma coisa e eu o quê? Não, e eu também vi. Sou eu? Não, eu também. Fica fixo. Tá, ele é um diretor homem Continua. Foi uma excelente parceria porque ele foi a primeira pessoa que me fez sentir completamente tranquila. Já tive conversas com muita gente e tal. Muita gente legal. Mas ele, trabalhar com ele foi... Ele me ouvi, eu ouvi ele o tempo inteiro. Ele é um cara que tem muita experiência. Ao mesmo tempo, ele tava muito interessado em tudo que eu tinha pra falar. Tudo. Como que ele chama? Gabriel Dietrich. Ele é incrível. E a gente ficou muito amigo. Então, ele entrou nessa duas semanas antes porque a equipe inteira pediu da missão. É sério? A que você tinha contratado antes? Isso é bem polêmico. Eu não posso acertar muito a respeito disso, mas é verdade. Eu amo que as pessoas atrás ficam assim. É, tipo a data. Gente, eu quero saber por que pediram a missão. O resumo da ópera foi essa menina é muito louca. Muito louca. A gente não consegue entrar. Ela é muito louca porque não dá pra fazer isso com esse budget, nesse tempo. Não dá pra fazer isso. Não dá. E daí eu pensei, mas dá pra fazer. Porque eu sempre faço. Eu faço coisas que ninguém imagina. Eu gravei 130 vídeos dentro do Big Brother sozinha. Sozinha. Com uma equipe de 5 pessoas. Duas eram meu pai e minha mãe. Tinha minha irmã também. Ou seja, minha equipe era uma família, praticamente. Antes de entrar no Big Brother, ele deu muito certo. Então, assim, eu não vou falar não pras minhas loucuras. Não vou. Minhas loucuras dão certo. Eu banco minhas loucuras. Eu sou louca mesmo. E eu vou até o final. Foi ele que fez os seus vídeos? O Gab? Não, não, não foi. Ah, tá. Achei que foi o mesmo. Não, então, na verdade, eu pedi um favor, né? Pro, assim, tinha uma produtora perto da minha casa que chama Clap Me. Eles foram muito parceiros porque eles falaram, tá bom, só vem essa menina maluca aí. Sei lá, a ideia dela que é entrar em reality, gravar vídeo. Entra aí. Eles foram muito legais. E, assim, foi uma parceria mesmo, sabe? Eles acreditaram numa ideia e falaram, não, vem aí gravar. Só que o vídeo era muito eu sozinha porque não existia um formato. Então, era tipo, tá, na minha cabeça eu imaginei a câmera aqui, eu falando sem parar. E daí eu troco de roupa e daí é isso. Vão ter uns cortes, eu dou uma pausa pra ficar engraçado nas músicas, vai ter música no fundo, que tem que ser minha, senão eu sou processada por direitos autorais. Então, eu fazia toda a matemática, mas era eu sozinha. Eu acho muito engraçado quando eu vejo pessoas, não, mas a Manu já tinha uma equipe de 20 pessoas, né? Porque é muito fácil. Não, amorzinho, eu nunca tive uma equipe de 20 pessoas, nem hoje eu não tenho uma equipe de 20 pessoas. Então, acho que é esse o segredo, assim, boas ideias e ideias únicas, ideias que as pessoas ainda não fizeram, ideias originais, eu acho que elas dão mais trabalho porque tem muita gente que não acredita, que fala, mas o que é isso? Não, a sua ideia de gravar esses vídeos antes de entrar no programa... Você sabe que você inovou, né? Não, e lançou a Trend também. Cara... Lançou o Challenge, né? Não, eu tô... É o Challenge, virou o Challenge, amor. Da onde veio o que você estava fazendo, o que você pensou de deixar esses vídeos prontos? Sendo que você era a pessoa que menos ligava pra rede social. Pois é, menina. Ai, gente. Tava lá tomando vinho. Eu fui convidada pro Big Brother e eu disse não. Quando veio o convite? Em setembro. Caraca. É, de 2019. Então, agora já deve tudo, o povo já deve tudo saber quem vai entrar. Agora eu não sei mais como funciona, mas na época era uma sondagem, porque ainda era um formato muito novo. Então, a maioria das pessoas, eu acredito, deve ter havido muito não, né? Tipo, as pessoas devem ter falado muito não, 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 que coisa louca. Que é aquilo, né? Não conheço ainda esse formato louco. Não, não, não. E eu, também, né? Naquele meu nível de proteção, de imaginar eu entrar num reality show, que surto. Eu falei, não, não. Obrigada pelo convite, muito feliz de lembrarem de mim, mas imagina, eu sou super privada, nem me imagino num reality show e tal. Daí, algumas semanas passaram, eu falei com a Mari e com o Fê, que o Fê é meu empresário, a Mari é minha tudo, é minha assessora de imprensa, mas é minha tudo. e eu conversei com eles meio rindo, tipo, vocês não vão acreditar. Ai, vamos rir junto comigo. Me chamaram pro Big Brother, imagina, eu disse não, né? Imaginando o Big Brother. Daí, eu vi que a cara deles fez assim, ó. Você vai? Tipo, você disse não? Eu falei, óbvio que eu disse não, né? Né? Não é? Não tem que dizer não. Não tem que dizer não? Né? Daí, eles, a gente não acha que você tinha que ter falado não. Eu falei, como assim? Eles falaram, metade dos seus projetos que você tanto se dedica, escreve, tudo, não dão certo porque te falta o fator fama. E você acabou de falar não pro fator fama. Eu falei, meu Deus. Não é verdade. E naquele momento foi um grande, não foi assim, ai, verdade, deixa eu entrar. Foi tipo, eu posso jogar minha carreira inteira no lixo. É completamente... Tem esse outro ponto, né? Exato. Então, na época foi muito louco ter aceitado, mas eu escrevi o primeiro vídeo, que era o vídeo que falava... Se eu não... Quem é Manu Gavassi, né? É porque eu morri. Tá brincando. Se você não ver esse vídeo é porque eu entrei num retiro espiritual. Esse vídeo, chamava Who the fuck is Manu Gavassi, eu escrevi, no dia seguinte eu mandei pros dois, pro Felipe e pra Mari, e falei, ó, eu entro. Se eu gravar um vídeo por dia, desse jeito, esse é o primeiro. O que vocês acham? Daí eles... Você vai entrar. Você vai ligar, vai se humilhar, falar que você quer entrar de novo. Por favor, deixa eu ir. Oi, tudo bem? Lembra de mim? Falei, não. Então, agora eu quero falar assim, como que faz? Como que volta? Então, foi meio que isso, assim. E muito próximo, eu não sabia que eu ia entrar. Então, foi uma ideia muito louca, porque eles não falam assim, claro, você vai entrar, se programa aí. Eles deixam muito em aberto, faz parte do mistério, né? Ah, então você não... Assim, você gravou? Eu gravei três dias antes de entrar, 133 vídeos. Três dias antes de ser confinada. Em 24 horas. Gente. A cara da minha irmã. Gente. Meu Deus. Não, porque eu pensei assim, gente, que louca. Deixou tudo gravado, nem sabia sem entrar. Agora entendi. Ah, então, agora entendi também. É, foi tipo uma missão. Foi tipo, calma. Eu vou entrar mesmo? Eu vou entrar? Tenho certeza que eu vou entrar? Tá bom. Então, eu vou gravar agora. A gente conseguiu tudo. Era uma equipe minúscula, até porque não poderia vazar. Pois é. Né? E era uma ideia... Mas você já tinha tudo escrito? Não. Eu tinha mais ou menos escrito, eu escrevi tudo, vai, na semana que eu gravei. E daí eu fiz uma apostila do tipo, se eu for líder, vir para a página tal, postar esse vídeo. Se eu nunca for líder, vídeo tal. Se eu for líder, muitas vezes as pessoas fizeram piada disso. Ir para a página tal. Se eu não for líder, nunca. Ir para a página tal, postar tal vídeo com tal legenda. Se eu nunca for anjo, esse vídeo. Se eu for anjo toda semana, esses vídeos. Eu fiz opções para tudo. Se eu fosse anjo toda semana, o que nunca aconteceu, eu nunca fui anjo. Eu tinha vídeo para toda semana, diferente, sem o anjo. Eu de novo aqui. Eu de novo. Nossa, só sou eu. Ganho isso aqui. E eu nunca usei a palavra anjo, a palavra líder, a palavra big brother, porque eu não sabia nem se podia. Então, eu inventei um universo lúdico porque eu tinha medo. Eu falei, vai que eu não posso usar. Esses nomes são da emissora. Eu estou fazendo nas minhas plataformas, vai que eu não posso usar. Então, tudo foi um grande risco. E tudo foi muito sozinho. Eu acho legal ressaltar isso, porque eu já vi vários comentários do tipo, ah, para a Manu foi fácil. Ela tinha uma equipe grande, ela já era alguém. Eu não tinha. Quem jogou confete foi meu pai, do outro lado era minha mãe, e a minha irmã me trocava. E aí, uma pessoa gravava e editava, é isso? Eu participei da edição nos dois dias antes de ser confinada. Aliás, como ela chama? Tuani. Tuani é uma grande lenda da edição. Me passa o contato. Desculpa se eu estou errando seu nome, se é Tawani ou Tuani. Eu acho que é Tuani. Cara, essa menina foi genial, porque era um vídeo difícil de editar, porque era para ficar engraçado, você precisa editar, senão não fica engraçado, fica só você contando uma piada. Você precisa editar bem, o timing de comédia, precisa entrar a música, depois parar a música. E eu fui descobrindo isso fazendo, porque eu não tinha... Quando eu vi o primeiro vídeo, eu falei, eu sou uma catástrofe. Eu não sou engraçada, está horrível isso aqui. Daí eu entendi. Não, então pera. Se eu cortar aqui, colocar a música, tirar a música, daí fica engraçado. Eu fui experimentando isso com elas, isso com essa editora, durante horas. E ela é uma menina super nova, tá? Acho que ela é mais nova que eu. Durante horas, a gente foi tentando, experimentando a edição, e eu falava, isso tá bom, isso tá bom. Só que não deu tempo de eu editar todos, porque eram mais de 100 vídeos, e eu ia ser confinada. Daí eu olhei no olho dela e falei, faça tudo o que eu faria. E arrasa. Confio em você. Confio em você. E ela, de fato, arrasou. Não tem o que falar. Essa menina, obrigada. E quando você tava lá dentro, você ficava viajando? O que será que gostaram hoje? Ficava. Mas eu lembrava, né? Eu usava as mesmas roupas, né? No final de semana. Então eu lembrava mais ou menos o que era. Como que você lembrava? Você levou um... Porque eu não tinha o que fazer lá, bu. Deixa eu te contar uma coisa. Você tem bastante tempo livre lá. E deixa eu te contar uma coisa. Como você aguentou? Você que não para de fazer projetos, e escrever, e dublar, e dançar, e cantar, e atuar. Como é que aguentou? Durante o tempo todo lá, eu pensava, esse é o projeto mais ousado de toda a minha vida. Porque você sacrificar a sua vida pessoal, e entrar num negócio desse, e brincar com o seu psicológico, porque por mais que eu tente explicar pra vocês o que é entrar num negócio desse... Não tem como. Eu nunca vou conseguir falar. Assim, eu nunca consegui explicar pra ninguém, quando eu encontro outro ex-BBB, a gente se olha, assim, se dá as mãos, e a gente tem um minuto de olhar ali que diz tudo. Que só vocês entendem, né? Exatamente. Esses dias conheci Juliette. A gente se deu as mãozinhas assim, ó. Foi um minuto olhando assim, porque eu senti tudo que ela sentiu. Maravilhoso. Então é realmente uma coisa muito louca, assim. Então eu pensava, caraca, eu realmente amo muito o meu trabalho pra estar aqui, encarando de frente os meus maiores medos por um propósito, de mostrar quem eu sou por completo. Meu trabalho, meu coração, meus ideais. Então, o tempo inteiro que eu tava lá, eu lembrava disso. Isso me dava força. Porque eu pensei em pedir pra sair diversas vezes, assim. Porque é enlouquecedor estar lá dentro. É muito difícil. É muita pressão. É muito tempo pra ficar noiada. Não tem nada pra fazer. Na edição a gente não percebe isso. Eu assistia a última edição, alguns episódios, e eu falava, parece que é muito fácil. Mas eu assistia 24 horas por dia, amor. Ah, entendi. Assistia. Pay-per-view. É. Mas parecia que tinha coisa pra fazer assim. Mas sabe por quê? Quando você assiste no pay-per-view, muda de uma pessoa pra outra, eu acho. Então você não fica... Se você seguir uma pessoa só o dia inteiro, você fica, meu Deus, que coisa chata. Mas com várias pessoas, existem conflitos acontecendo. Sempre existe alguma coisa. Então acho que é essa impressão que dá. Porque eu também tive essa impressão vendo. Eu falei, mas é mó legal. Você assistiu tudo? Do último? Não. Do seu. Do meu? Não. Não. Eu amava assistir e ainda amo o que me marcam das coisas engraçadas, assim. Isso eu amo. Eu racho o rico. Os memes. Que você foi uma fábrica de memes. Os memes. Nossa, é. Muito mais do que eu achei que eu seria. Você foi a primeira pessoa a entrar, não foi? Foi. De mochilinha. Bonitinha, tá bom. Gente, o que fizeram você? Dona Aventureira. Sabe aquela música? Que vai rodando no espaço. Esse meme foi muito bom. E eu choquei. A grama é sintética, gente. Eu falei, meu Deus, eu tô num estúdio. Não é uma casa, é um estúdio. É uma loucura, né? Foi um surto. Ó, e em algum momento você lá dentro, você ficou noiada, tipo assim, meu Deus, falei alguma coisa, fui cancelada. Meu Deus, tô... Tipo, teve algum acontecimento que você pirou nisso? Então, sabe que não existia... Pra mim, não existia muito o termo cancelamento antes desse Big Brother, tá? Foi nesse Big Brother. É, eu acho que foi. Que virou uma coisa generalizada. Porque antes disso, pra mim, eram só casos, se você cometeu um crime muito grave, você é cancelado. Eu não tinha muito essa percepção de que era uma coisa que qualquer um poderia ser a qualquer momento. Eu tinha muito na cabeça que eu estava na televisão. Isso eu tinha. Como eu disse, sou capricórnio com ascendente em virgem. Eu entrei muito mais pra mostrar o meu trabalho, né? Foi um desafio que eu encarei pra dar visibilidade pro que eu amo fazer, que é criar. Então, eu tinha isso na cabeça o tempo todo. Eu pensava, cara, eu estou na televisão. Eu não quero fazer nada que eu tenha pavor de ver daqui a anos, quando eu sair daqui. Então, sim, isso eu tinha. Eu até acho que a gente é convidado a ser, se você parar pra pensar, a nossa melhor versão lá dentro. Porque eu pensava o tempo inteiro. O que a minha melhor versão faria? Porque eu não vou perder paciência com essa pessoa, porque essa pessoa tem uma outra história que é diferente da minha. Então, é uma paciência que eu tirei de dentro de mim, que eu sempre pensava, o que a minha melhor versão faria? E sim, eu tinha, muita gente fala, nossa, mas muito calculada. Não, eu só sabia que eu estava na televisão, como todos nós. Daí você se porta como você quer. Eu sabia como eu queria me portar, o que seria interessante pra mim, sabe? Sim. Eu fui absurdamente eu, completamente eu. Eu chorei como eu nunca chorei na minha vida dentro daquela casa. Cada dia era um choro, eram lágrimas, era medo. Eu achei que eu... Eu soltei pum na televisão. Uma coisa que eu não achei que eu iria passar. Então, assim, aconteceu tanta coisa, que eu falei, eu me desconstruí por completo. No final das contas, eu sim perdi o meu controle lá dentro. Mas, eu não acho que é errado você parar pra pensar, putz, eu tô na televisão, eu tenho um propósito. Deixa eu escolher, então, ter paciência. Deixa eu escolher se é a minha melhor versão. Em alguns momentos eu dei uma escapada, eu dei umas brigadas lá. Mas, eu acho que no final das contas, eu tenho muito orgulho, assim, de quem eu fui lá. Porque é muito difícil. E tem a mesma. Não, e te levou aonde? Na final, né? Exato. Então, você não errou, né? Errado, errado eu não estava. Você foi pra final, né? Eu entrei com muito potencial de ser a primeira eliminada. Muito potencial. Tava escrito na minha testa. Primeira eliminada. Me... Eu sou fácil de odiar. Não, mano. Gente, e o que a gente descobriu, porque pesquisando de você, né, que entrou no Guinness Book, o paredão. Entrou. O de você e do Prior. Deve ter meu nome lá. Tem meu nome lá? Não, não tem. É uma coisa mais geral, né? Meu nome, assim, não deve ter. Ah, não. Tá errado isso aí. Mas, enfim. É, devia ter. O que importa é que eu sei, que eu estava lá. Cara, você não imaginava que tinha essa legião aqui fora, né? De jeito ou maneira. Tudo bem que eu sei que esse paredão transcendeu quem éramos nós, né? Os dois. Acho que transcendeu, assim. Foi uma coisa... Virou uma ideologia no meio. Estava representando muito mais os nossos ideais do que quem éramos, sabe? Lógico. Então, teve tudo isso. Mas, imagina. Eu achei isso até mais legal, na verdade, do que se fosse só sobre mim, sabe? Que a coisa mais legal que isso é sobre o que você acredita, sobre o que você representa. Então, isso me deu muito mais orgulho, assim, de me tocar que não era sobre mim. Era sobre algo muito além de mim. Era sobre uma ideia. Então, nunca poderia imaginar. Nunca. Não, gente, foi... Soltaram fogos. Eu fiquei sabendo. É, no meu bairro estava uma loucura. Era o povo gritando na janela. Não, e eu lembro que os artistas... A gente começou... Eles começaram com aquela coisa de live pra gente, dos artistas. E eu lembro que... Acho que foi a Cláudia Leite, em algum dos vídeos. E ela falou assim... Tá igual a Copa do Mundo. E daí eu lembro que alguma das meninas virou pra mim e falou assim... Você viu? Falaram que tá igual a Copa do Mundo. E eu falei assim... Ah, é papinho de produtor, né? Pra vender. Mandou o texto pra artista falando assim... Ah, pra eles ficarem felizes. Fala que foi igual a Copa do Mundo. Veio disso. Esse era o meu nível de... Não é um sucesso. Calma, gente. Não, mas, gente. Foi muito inteligente. Porque nós, tipo, a galera da internet assistia porque estávamos nossos amigos lá. Então, a gente queria torcer. A gente queria ver o que tava acontecendo. E era inusitado, né? Era uma grande loucura. Na minha cabeça eu falei... Eles são loucos. O que eles tão fazendo lá? Alguém tira. Quando a... Vocês tapariam entrar? Agora, casada com o filho, não. Se eu fosse solteira e não tivesse filha, eu acho que eu entraria. Eu entraria no primeiro... Assim, no primeiro que teve. Sabe? Sem, também, sem, acho que, casada, sem nada. Agora, não sei. Amiga, mas aí você ia ter que dar um passo no escuro, igual a Manu deu, né? Sim, então. Mas eu prefiro, porque agora a galera já tá com outro olhar, né? É, eu acho que já entra mais. Não tem o fator surpresa, né? Não tem. Não, não tem. Gente, só pra lembrar rapidinho, o QR Code da VAP tava dando erro. Agora temos o novo, tá? Que tá funcionando. Então, por favor, aproveitem, tá? E link na descrição também, né? Link na descrição, bebê. Entra lá. Cupom pode delas até 20% de desconto. É, a gente tava onde? Calma, a gente tava falando... Nossa, eu não sei, a gente fala muito. Desculpa, tá? Eu gosto de falar e a gente vai que vai. A gente vai. Quer ponto? Esqueça. Você tava falando... Aceita, por favor. A gente tava, acho que falando... Se quiser mais café também. Que duas semanas antes, te largaram, né? Ah, álbum visual, voltamos. É, voltamos pro álbum visual, exato. E aí você... Nossa, quero muito saber de tudo desse álbum visual. Pois é. E aí você começou com esse novo produtor, né? Uhum. Uma equipe. É uma equipe conjunta. Hum. Você que foi até ele? Não existiu uma produtora. Isso também é uma coisa muito ousada. Tipo, eu escolhi pessoas que eu gostava. Escolhi profissionais, escolhi o diretor. Escolhi um diretor de fotografia. Escolhi uma diretora de arte. A minha equipe de figurino e maquiagem que já fazia comigo, eu escolhi eles. Então, eu fui escolhendo as pessoas. E a produtora, quem produziu, fomos nós. Foi o meu empresário. O nosso... O nosso, né? O escritório dele, mas que eu faço parte. Então, a gente se assumiu uma produtora e contratou essas pessoas e fez acontecer. Porque quando é uma produtora, é outra coisa. Sim, centraliza tudo. Tem um responsável, né? Centraliza tudo, exato. Nesse caso, vocês eram responsáveis. É, pra gente não perder o controle. A gente queria muito ter... É um projeto do coração. Eu nunca ia me perdoar se eu colocasse isso na mão de outra pessoa, que não tivesse o mesmo cuidado, o mesmo carinho, que tratasse isso como, ah, é mais um projeto. Sabe? Então, foi isso, assim. Até hoje eu não sei como a gente gravou isso, mas enfim. Vai estrear dia 26 de novembro na Disney+. Sexta-feira que vem, é isso, né? Sexta-feira que vem. Meu Deus! Sexta-feira que vem, Sabrina! A gente tem que trabalhar. Já? Que loucura! Olha, eu nunca tinha escutado. Eu sou fora da música, né? Só escuto mesmo. Só sei ligar o Spotify. E o radinho. Eu escuto rádio ainda. E escuta, né? Eu gosto. O que é isso de álbum visual? Porque eu vi que você vai ter um clipe pra cada música, mas pelo que eu tava tentando entender, assim, tipo, das pesquisas e tal, o que eu entendi que ia ser um filme, parecia que é tipo um filme que todos os clipes passam por ele. Eu fiquei viajando, falei, gente, mas será que é isso? É tipo isso. O que que é? Então, acho que um álbum visual, existem, você pode fazer da maneira que você quiser. Existem algumas, alguns artistas que fizeram. Tem gente que vai pra um lado mais lúdico, então as músicas se interligam de uma maneira mais surreal, sabe? Cada música é uma história e tal, mas você assume que fazem parte de um mesmo projeto. Existe algum link nelas. E existem algumas artistas que eu já vi que fazem uma historinha mesmo. Por quem? A Melanie Martinez, não sei se você conhece ela, ela lançou um filme, assim, surreal. Surreal, aí é bem maior que o meu, quase duas horas de filme. Aliás, queria muito conversar com ela, saber como ela fez, porque realmente esse budget, esse budget, menina, foi realmente uma coisa surreal. Eu já tinha visto isso, no meu caso, eu acho que é um meio termo. Ele não é um filme, mas ele não é, não é isso que eu falei, vários clipes juntos. Ele conta uma história, no final das contas. Tipo um musical? Não. É, é. Eu acho que se assemelha a um musical. Eu acho que as músicas fazem parte da história. Esse foi o maior desafio, né? Porque eu tinha músicas muito diferentes ali, uma da outra, pra eu colar tudo na mesma história, no mesmo cenário. Enfim. Nossa. Então, o roteiro eu dá ralada pra fazer, mas no final das contas, esse álbum acabou virando sobre a minha trajetória. A maneira que ele começa e a maneira que ele termina, a primeira música e a última música, são meio que um contraponto, assim. E isso fica muito claro quando você assiste ao álbum visual. Fica muito claro que é uma história sobre liberdade, sobre libertação, sobre se encontrar. Mas você escreveu pensando no audiovisual, ou não? Só escreveu e depois falou, ah, dá pra fazer o álbum visual. Eu escrevi pensando já no álbum visual. Entendi. Quando eu comecei a escrever, eu já tinha essa ideia. Eu já sabia que era um álbum visual. Aqui no Brasil, a Anitta fez isso, não? Não. A Anitta fez isso? Eu acho que não. A Anitta, ela lançou clipe de todas as músicas de um álbum, não foi? Isso. Acho que foi isso. Ah, mas aí não fez esse filme. Eu acho que ela lançou separado. Eu não sei se era um projeto tudo junto. Posso estar falando besteira. Mas então, aqui no Brasil, ninguém fez isso? Super inovação. Eu acho que nem... Que eu saiba, ninguém fez isso. Gente. É visionária, amor. E ainda você lançou um negócio, quem é a Manu Gavassi? Amor. Eu tô tipo assim, ó. Oi? Amiga. O que ela não faz, né? O que ela não faz? E o que você já dublou? Ah, eu já dublei desenhos animados. Quais? Eu já dublei um desenho do Gloob que chamava Larry e os Sinistros, onde eu era uma vampirinha roqueira. É muito fofo. E eram 70 episódios. Então, pra mim, foi uma escola de dublagem, né? Eu dublei a Dorothy num filme Além da Dios, que era um desenho também musical. Cantei também. Eu canto as músicas em português no filme de Valente, da Disney. Olha só. Verdade. A Bia ama Valente, verdade. Ai, gente, é muito lindo aquele filme. É. Fiquei muito feliz. É a Merida, né? O nome da Merida. E sonho em dublar uma princesa da Disney, uma protagonista, heroína, feminista da Disney. Mas agora você já tá com o pé quase lá dentro, né? É. Não, já tá lá dentro. É. Só falar eu e eu quero dublar. Pronto. Me convida. Eu amo dublar. É, você tem uma voz. É muito divertido. Você tem uma voz pra isso. Fala isso. Tem mesmo. Tem uma voz caricata. Caricata. Manu, e a questão que você foi... Que você já fez novela, Malhação? Você fez outra novela antes da Malhação, né? Fiz em família e fiz Malhação logo depois. Tá, e Malhação era pra você fazer uma participaçãozinha. E no fim você fez até o final, né? Foi. Foi muito legal. Era uma temporada muito legal, que era Malhação Sonhos, né? Que tava assim, já tava fazendo muito sucesso. Quando eu entrei era uma temporada de tremendo sucesso já. Existia a Academia de Música e a Academia de Luta. Então eram dois núcleos muito legais, assim. Não era... Não se passava na escola que eles estudavam. Era nessas duas academias. Foi as que a Gabi fez também? Gabi Lopes. Foi a que a Gabizinha fez. Ai, é verdade. Beijo, Gabi. Te amo, tá? Saudades. Saudades não, né? Te vi ontem. Saudades não, né? Não aguento mais. Saudades não. Bom, eu sim. Beijo, Gabi. Saudades. Tá, e aí como é que foi? Foi essa temporada. Foi um convite. Foi você que foi atrás. Porque, né? Você vai atrás, né? Quando quer. Cara, eu acho que a Gabi me indicou, viu? A Gabi já tava lá dentro. Eu lembro que ela falou meu nome. Então a Gabi teve muito papel nisso. Mas o produtor de elenco, o Fábio, ele me conhecia. E ele me ligou. Eu tinha acabado de sair de Em Família. E ele falou, Manu, eu queria muito te chamar pra essa temporada de Malhação. Porque tem tudo a ver com você. Só que você tava na outra novela. Agora que você saiu dessa novela, eu queria te chamar pra entrar como uma participação. É uma participação pequena, mas legal. Porque você vai separar o casal protagonista. Eu falei, meu Deus do céu. Porque era um casal muito querido. Mas fui que fui. Era uma vilãzinha. Mas uma vila muito engraçadinha. Muito ácida, assim. Foi muito legal fazer. Só cara. É, é o direitinho que eu gosto. Casca. E daí foram três meses. E a personagem fez sucesso, assim. E os autores gostaram muito também do desempenho dela. E dela voltou. E depois eu fiquei nove meses. Então acabei fazendo quase a temporada inteira. Caramba! Foi muito legal. Gente! Chocada! Deu super certo. Foi demais. E acho que tá reprisando agora. Não sei se já acabou, mas tava reprisando. E você gravava de segunda a sábado, né? É isso? Gravava. É, segunda a sábado. Aí mudou pro Rio? É, eu não tava no... Eu não era protagonista, né? Então eu gravava um pouco menos, assim. Eu tinha mais dias livres. A galera que era protagonista ali, tipo... A Isabela, o Rafa, o Arthur. Eles gravavam muito, assim. Era bem puxado. E aí você mudou pro Rio? Eu nunca considerei que eu mudei pro Rio. Eu tive períodos em que eu morei no Rio. Mas tipo, Malhação, eu ficava de favor na casa de vários amigos. Foi uma grandzona. Mas foi legal. Ah, você não tinha o seu, tipo, ponto fixo, assim? Não, eu morei com a Gabi de favor, no período. Depois mudei de casa. Gente, aquele apartamento da Gabi era pequeno, né? E cabia todo mundo. E cabia todo mundo. Eu já dormi embaixo do aquário. Você sabe o aquário? Maravilhoso. Não tinha o aquário? Tinha de iguanas, né? Sim. A Manu e a Gavassi. É verdade, é verdade. Um aquário de iguana? Chamavam Manu e Gavassi. Depois eu te explico. Gente, a Gabi é doidinha. Pois é. Gente, mas esse apartamento era muito pequeno. Só que ela não tava nem aí. Ela chamava 15 pessoas pra dormir. E viram que era muito bom. É, devia ser uma zona gostosa, né? Era demais. Tem alguma história, assim, que você lembra, tipo, que é muito engraçado, que marcou nessa história de bastidor, quando você tava no Rio. Ai, eu sou péssima. Sempre quando falam, tem alguma história? Eu devo ter várias, mas eu sou péssima pra lembrar. Tô pensando. É porque, gente, deve ser uma grande loucura isso de, tipo, querendo ou não, enquanto as pessoas gravam, você fica esperando nos bastidores, né? Não, eu posso falar que qualquer backstage, qualquer produto audiovisual, é mais interessante do que a gente tá gravando. Se você ligar uma câmera ali, é o melhor reality show. Sim, eu imagino. Principalmente uma alhação, né, gente? Pois é. O povo todo doido, novo. Sim. Apartamento de Gabi. Enfim. Calma. E aí, agora, você acabou de... Você já acabou de gravar Maldivas, né? Acabei de gravar Maldivas pra Netflix. Ai, a gente tá querendo saber também. A gente tá louca querendo saber. Mas eu não... Eu posso estar falando besteira, mas é uma das primeiras séries brasileiras. Ou não? Não, não. Não é uma das primeiras séries brasileiras. Eu acho que é um segmento muito novo. Eu não sei se eles têm muito desse segmento, que é uma dramédia, que eles chamam, né? É uma comédia. Quem escreve é a Natália Klein. Que eu era muito fã. Uma das... Uma das... Dos motivos de eu ter topado na hora foi quando eu soube que o roteiro era dela. Ela é engraçada. Ela é sarcástica. Então, eu falei... Nossa, essa série vai ser diferente com o dedo dessa menina. O que ela já fez mais que você conheceu ela? Eu tinha uma... Eu conheci ela numa série do Multishow. Que aí sim, eu acho que foi a primeira série brasileira do Multishow. Que era dela. Ela atuava e escrevia. Que chamava Adorável Psicose. Muito engraçado. É, é bem legal. E eu tinha muito essa memória, assim, de Adorável Psicose. Quando eu vi que era ela... E eu tinha falado dela na semana. Daí me convidaram... A Netflix me convidou. Essa história foi engraçada. Foi logo depois do Big Brother. Eu estava com as roupas do Big Brother ainda, porque eu não tinha passado em casa. Então, eu atendi, tipo assim, vestida de Manu no Big Brother. Você estava onde? Moletom tie-dye, sem lavar. Estava onde? Estou da linha. Eu estava... Eu fiquei... Eu saí do Rio. Eu fiquei três dias em Itaipava. Que meu empresário estava lá. Então, a gente tinha um monte de reunião pra fazer. Um monte de decisão pra tomar. Eu fiquei três dias ali. Depois eu fui pra minha casa. Nesses três dias, eu tive essa reunião onde eles me convidaram pra Maldivas. Que é essa série da Netflix. E eu sabia que ia ser um grande investimento deles. Que ia ser uma comédia. Tem várias protagonistas, né? A Natália Klein, que é a escritora, ela também é uma das protagonistas. Eu, a Sharon Menezes, a Carol Castro, a Bruna Marquezine, minha amiga. E foi muito legal fazer. A Vanessa Gerbelli também está no elenco, que é incrível. E o que é? Qual que é a história? Qual que é a história? Um enredo, né? É um enredo. É sobre um condomínio de novas ricas na Barra da Tijuca. Sensacional! É maravilhoso! Meu Deus! Quando eu vi a premissa, eu falei, onde eu assino, gente? Só de ler, né? Passa pra cá. Não, é muito engraçado. Tem vários personagens, assim, que você consegue identificar na vida real. E a minha personagem, a Milene, ela é síndica do condomínio. Então ela se sente a grande rockstar. Sendo síndica. Que é um puta trabalho chato. Você tem que lidar com um monte de gente. Nossa, muita reclamação. E ela ama ser síndica. É a luz da vida dela, ser síndica. Mas ela é a nova rica? Não. Ela é. Ela casou com o cirurgião plástico e ficou rica. E esse plástico ficou inteiro. Ah, entendi. Essa é a Milene. E aí, nesse prédio que moram... Todas nós. Todas as personagens moram lá. A personagem da Bruna, que é a Liz, ela é a única outsider. Ela entra nesse condomínio. Ela chega nesse condomínio. Meio que ela rege a história, assim. Ela chega nesse universo louco que chama Maldivas. Que é esse condomínio da Barra da Tijuca. E ela tenta se adequar àquilo. Conhecendo aquelas figuras. E a Milene, que é a minha personagem, é a síndica desse condomínio. Então, ela realmente acha que aquilo é o melhor da vida. Gente, que loucura. Gente, muito boa essa história. E gravar é muito divertido. A gente gravou, acho que quatro meses, né? Porque a gente começou a gravar. E daí parou por conta da pandemia. A gente ficou três ou quatro meses sem gravar. Sem ter previsão. E daí a gente voltou a gravar mais três meses. Você também ficou de favor na casa da Bruna. Ela queria que eu tivesse ficado dessa vez. Porque é muito legal ficar na casa da Bruna. Eu tava lá desde que ela mudou. A gente fazia festinhas do pijama. Comia horrores. Que a Bruna gosta de comer. Ascendente em touro. Mas, enfim. Não, não. Assim, eu tava tão focada no... Eu falei, não posso me distrair. Não posso sem festinhas do pijama. Era muito texto pra decorar. E era uma personagem que eu peguei como uma missão, sabe? Tipo, eu vou usar muito de quem eu sou, obviamente. Mas é uma personagem muito diferente de mim. Teoricamente. No final, eu já nem mais achei que eu era. Eu tava com crise de identidade. Mais. Muito Lady Gaga. Mas, no começo, eu falei. É completamente diferente de mim. Eu quero. É uma mulher um pouco mais velha que eu. Casada. Todos os conflitos ali. Depois, eles viram muito humanos. E é fácil a gente se identificar. Mas o externo era muito diferente de quem eu sou. E foi ficando mais diferente, né? Depois, eu raspei a cabeça. Usava peruca pra fazer a Milene. Daí, era mais diferente ainda. Sério? Eu chegava pra gravar de cabelo curtíssimo. O diretor não me reconhecia. O José Alvarenga. Eu falava. Oi, Alvarenga. Daí, ele fazia assim, ó. Eu falei. Caraca, ele não sabe quem eu sou. Eu gravo com ele todo dia. Daí, depois... O que é que você raspa a cabeça? Eu cortei muito, muito, muito curtinho. Porque... Posso falar? Porque eu tive corte químico. Não, não pode falar isso. Eu tive corte químico. Já falou. Tive corte químico. Mas foi maravilhoso. Eu vivia falando assim, vou ficar descolorindo nesse cabelo tanto tempo, quer ver que ele vai quebrar tudo, vou ter que raspar tudo, ficar com o cabelo curtinho. Foi exatamente o que aconteceu. Ah, porque você gravou muito tempo e toda hora descolorindo, porque... De 15 em 15 dias, hein? Ah, não há cabelo que aguente, não. Não, nenhum cabelo aguenta. Exatamente. E aí, calma. Essa foi uma grande aventura. Minha jornada capilar é uma grande aventura. Pois é, você muda bastante. É. Mas o que eu queria entender, vocês gravaram três meses, né? Sim. Dois ou três, não lembro o que você falou. Um mês. Ah, um mês. Uma pausa de três, quatro meses. Imagina, tipo, você ter que parar três meses e, tipo, depois voltar pra personagem. Porque aí, você tem que estar, tipo, sei lá. É. Igual, né? Às vezes engordou e emagreceu, né? Mas um segredo, eu parei, daí foi janeiro. Eu gravei o álbum, daí eu gravei o álbum visual, porque como não iam voltar as gravações, eu falei, enfia o álbum visual agora, vamos, vamos, vamos. Eu gravei o álbum visual, ou seja, eu terminei de gravar o álbum visual, eu tomei banho num dia, saí da minha casa, tomei banho, no dia seguinte eu já estava com a peruca colada fazendo a Milene. Eu não tive tempo de respirar, o que foi ótimo, na real. Porque eu acho que eu estava numa... Essas três semanas me fizeram pegar de novo um ritmo de gravação muito louco, assim. E eu lembro que quando eu voltei, até todo mundo falou, a Natália, o diretor, eles falaram o que aconteceu com você? Tá diferente. É, tipo, o que aconteceu? Você voltou com sangue nos olhos pra fazer isso. E eu acho que juntou a minha vontade, realmente, de fazer uma personagem muito diferente, de falar, cara, é aqui que eu mostro que eu também sou atriz, é aqui que eu mostro que eu tenho respeito por isso, que eu gosto disso, que eu vou pegar esse texto e eu vou estudar na minha casa, eu vou pensar numa maneira original de fazer isso. Então, eu estava muito com essa vontade de me provar pra mim mesma. E eu estava muito acostumada com essa coisa de gravação, porque eu estava correndo muito pra gravar o álbum. Então, eu acho que eu não tive esse período, realmente, tipo, tô em casinha tranquila e voltou, sabe? Ah, entendi. Você é boa de decorar texto, assim? Como que você é? A série me ajudou muito, porque eu acho que decorar é treino também, né? Quando você fica muito tempo sem fazer, demora pra você pegar no tranco. Mas eu senti uma dificuldade no começo, eu tinha que decorar muito, demorar muito mais pra decorar. No final, eu já ia só o período que eu tenho, tipo, no carro, até o set, eu decorava. Você lia e pronto. Caramba. Tá, e esse processo você fez sozinha ou você pediu ajuda pra algum professor, alguma professora, alguém que... pra te ajudar com a interpretação do personagem, com a criação? Não, eu fiz sozinha, assim. Acho que o desafio foi eu me soltar, porque eu já tinha tido experiência, sabe? Mas eu... Aquilo do medo, que deixa a gente fazer um pouco menos, porque a gente... Ai, se eu for pra cá, eu vou errar. Então, deixa eu ficar aqui na minha zona de conforto. E daí eu falei, quer saber, se eu errar, errei, assim, vou me divertir. É uma personagem muito engraçada, muito bem escrita. Se for pra errar, vou errar bonito. Fazendo com gosto, sabe? Então, acho que foi mais esse exercício mental de me soltar, assim, de não me julgar muito e só fazer. Tá, e já aconteceu, não sei se acontece, de, por exemplo, quando você pega a descrição, a sinopse do personagem, aí você fala, hum, acho que é isso. Aí você começa a fazer e no meio do caminho muda pra uma outra coisa que você nunca pensou, e você vai, como é que você lida com isso? Ou não muda, você tem que seguir sempre aquilo? Não, acho que dá pra mudar, assim. Claro que com muito respeito a quem tá escrevendo, quem tá fazendo, né? E no caso, eu e a Natália, a gente ficou muito amiga também. O que me permitia ligar pra ela e falar, oi, então, isso aqui que você escreveu? Se eu colocar a vírgula aqui, você vai ficar ofendida? Ela, de jeito nenhum, vai na sua. Ah, tá. Então, também tinha muito essa troca, assim, esse feedback dela. Mas eu acho que com a Milene aconteceu um pouco isso, porque quando eu falo da personagem, vocês pensam, ah, tá, é isso. Só que quando você entra nos conflitos que ela tem, é muito humano. Tipo, eu me identificava. Então, no final, eu já tava assim, eu e a Milene somos tão parecidas. Da Natália, não pira, não são, não. Que eu te demito agora, menina, vocês não tem nada a ver. Eu ia te perguntar isso, você se viu muito na personagem, assim, em alguns pontos. Eu vi, porque os conflitos dela, que eram as dores, por que ela é dessa maneira? Por que ela é essa estrela? Por que ela é meio escrota? Por que ela é dessa maneira fora da casa dela, sabe? Por que ela se apresenta dessa maneira no condomínio? Quem essa mulher é dentro da casa dela? O que ela sofre? E ela sofre um relacionamento super abusivo. Então, quando você vê algumas coisas, algumas falas que o marido falava brincando pra ela, me doíam. Eu falava, eu não acredito que ele falou isso pra ela. Coitada, passa o pano pra Milene. Por isso que ela é assim, tadinha. Então, acho que eu fui entendendo que existia muito mais pra mostrar nessa personagem, sabe? Existiam pequenas oportunidades de você mostrar, não, existe uma dor ali que todo mundo passa. Essa garota é humana, ela não é uma grande monstrenga que anda por aí tratando mal as pessoas. Então, acho que nessa personagem aconteceu isso, assim. Tinha essas oportunidades, daí eu conversando com a direção e com a Natália, eles falam, não, a gente concorda com isso também, então pode embarcar nessa. Quem é que era o seu par? Eu tinha dois pares. Tinha o marido, que era o Kleber Toledo. É, porque ela, tadinha. Ah, posso falar, não precisa, posso falar isso. Ai, falei que eu ouviu. Acabei com a série. E tem um outro que é secreto, que eu não posso falar. Mas, enfim. O Kleber Toledo. O Kleber Toledo é o marido. Tá lá. Gente, toda vez que alguém falar, pode falar, eu fico assim, ó. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. O que é o processo? O que é 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 o que é. O que é 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 o que com eles, porque existe uma grande liberdade. Tá, e com a Netflix foi um contrato temporário assim, da série? Ou você tem algum contrato com alguma plataforma atualmente? Não, assim, por projetos. Por projetos. Sim. Agora, Manu, queremos saber como que é a sua vida pessoal, sua rotina. Eu lavo louça. Você lava louça? Deixa dessa unha. É que eu colei agora, a Sabrina colou no carro. É unha colada? É, menina. Gente, até com desenho. Um beijo pra você, Roberta maravilhosa, que faz minhas unhas de vez em quando. Quando eu tenho unha bonitinha, Roberta aqui colou. Senão, não tem unha bonitinha. Caraca, mas até com desenho, gente. Já venho até com desenho chique. Gostei, gostei. É, como que é essa rotina? Então, a minha vida... A minha vida é estupidamente simples. É assim que eu gosto. De verdade, assim, eu gosto de passar tempo com meu namorado, com meu cachorro, eu lavo louça. Então, às vezes, eu aproveito o momento de lavar louça pra ter reuniões. Então, eu coloco em cima da pia o meu celular e eu lavo o louça enquanto eu faço. Eu falo, você toma decisões de vida, falo com minha mãe, com os meus avós. Todo mundo sabe. Minha mãe já sabe que você tá lavando louça, né? Eu tô. Por isso que eu te liguei. Então, mãe. É verdade. É um tempo que a gente fica ali... Não fazendo nada, pensando na vida. Porque não vou otimizar. Esse tempo que eu tenho pra ligar pras pessoas é quando eu tô maquiando. Porque eu coloco na minha bancadinha ali, na minha penteadeira, ligo... Mas você consegue pensar na maquiagem? Você é boa. Consigo. Eu não consigo. Pra mim, a maquiagem tem que focar no delineador. Tá bom? Tá lindo o brilho no olhar. Tá lindo. Mas será que as suas louças estão bem lavadas? É um bom bom? Então, é isso. É isso. Entendeu? Tá. Presta atenção. Mudou bastante coisa pra mim agora. Tá. E o que mais? Você faz yoga, meditação? Eu faço yoga. Eu fui num retiro de yoga esses dias, menina. Eu e Júlio e meu namorado. Foi maravilhoso. De yoga e meditação. A gente ficou um final de semana lá. Esse tipo de coisa que eu faço, entendeu? No meu tempo livre. O que é meio chato. Mas é maravilhoso. É cuidar de você. É. De dentro. Exatamente. E como você conheceu o seu namorado? Eu conheci através de um amigo. Ele é daqui de São Paulo? Um amigo que olhou pra gente e falou Vocês têm tudo a ver. E eu não acreditei muito, mas aqui estamos nós, né? No caso. Gente. Muito apaixonada, muito feliz, como nunca fui na minha vida. Então, eu vou terceirizar esse serviço de cupido do Alisson. Né? Porque é bom. Não. Se tá junto e tá bom, é porque é bom. É. Com certeza. Não, mas assim, o Júlio é demais. É um encontro de almas mesmo, assim. Eu não sabia que relacionamento era fácil. Era leve, gostoso. Eu não sabia o que era amar uma pessoa loucamente, ela te amar loucamente de volta. E é só isso mesmo. Não tem nem nada daquela toxina que tem que ter, aquele medo. Ai, meu Deus, se eu for bem sucedida, como ele vai se sentir? Ai, meu Deus, se eu for pra ela, tem que pensar. Não existe nada disso, assim. É leve. Então, desde o começo a gente sentiu isso e foi muito rápido. A vida inteira eu passei procurando, caçando problema, como você falou nas minhas músicas. Sempre me sentindo a culpada. Tipo, ai, eu devo ser um monstro mesmo, porque eu não quero ficar com ninguém, gente. Não dou certo com ninguém. E muitas vezes por mim é culpa. Eu chegava num momento que eu olhava pra pessoa e falava, o que eu tô fazendo aqui? Tchau. Tchau. Eu ficava louca. Não aguentava ninguém. E daí, do nada, eu olho pra esse menino e falo, meu Deus do céu. É muito bom. É isso. Mas você acha que tem a ver muito com você agora? Com seu momento de vida. Com seu momento de vida. Com certeza. Eu acho que a gente se encontrou no momento certo dos dois, assim, de evolução. Ele tava muito bem sozinho. Eu estava muito bem sozinha. Obrigada. A gente tava num processo de evolução mesmo, de se questionar, sabe? Então, acho que a gente não tem brigas. Sabe aquelas brigas que você tem, às vezes, quando você tem uma insegurança ou quando você sabe que o outro tem? Claro que a gente discute algumas coisas, só que a gente fala, cara, eu tô insegura com isso. Ele fala, eu tô inseguro com isso. E a gente conversa. Então, eu acho que sim, a gente se encontrou no momento certo de ter maturidade, de não sentir aquela vergonha de se abrir com o outro e falar as coisas que tá sentindo, sabe? Então, eu acho. Eu acho que a gente evoluiu pra chegar até aqui e pra ter o relacionamento que a gente tem. Mas também acho que somos almas gêmeas. Ai, gente! É muito louco isso. É isso que eu ia falar. Eu sinto isso. Até assusta, tipo, né? Tipo, você fala, cara... Dá medo, né? É isso? É isso! Meu Deus do céu! Tipo, eu posso ser eu? A vida inteira me enganaram, gente. A vida inteira achei que era outra coisa. Que era outra coisa. Uma delícia. É. E é isso, eu posso ser eu. E é legal ser eu. É legal ser boba. É legal não pensar em nada. É legal fazer nada com a pessoa. É legal falar sério também. É legal fazer tudo, né? É, exatamente. Ele é daqui de São Paulo? Ele é do Rio, mas a gente fica muito junto, assim. Isso. Ele trabalha muito em São Paulo, então. Ah, vocês ficam lá e cá? É. Tá, e você mora sozinha, né? Moro. Desde os 18 anos. Desde os 18 que você mora sozinha? Sim. Por que essa decisão, assim? Porque eu acho que eu já tava trabalhando muito com os 18. E a minha vida era muito diferente da rotina da minha mãe e da minha irmã, assim. Minha irmã ainda tava na escola, então ela acordava cedo pra ir pra escola. Eu tava começando a ter amigos músicos, então eu queria, tipo, ai, se amar as pessoas em casa. E minha mãe super incrível, né? As pessoas gostavam mais da minha mãe do que de mim, na verdade. Minha mãe sempre muito legal, recebia todo mundo em casa. Só que eu senti, eu preciso do meu espaço. Até pra criar, assim, não quero atrapalhar a rotina de vida da minha família, sabe? Então foi uma decisão muito tranquila, mas eu sou muito grudada com a minha família. A gente tem uma relação muito próxima, muito boa. Então, não mudou. Só acho que quando você tem isso desde nova, né? Você acaba sendo uma pessoa muito individual, assim, né? Por ter o seu espaço desde nova e tudo. Então, acho que eu aprendi algumas coisas. Amadureci na marra um pouco mais cedo, assim, em alguns quesitos. Mas eu gosto. Sabe o que eu ia falar, que agora eu lembrei? Esses dias eu usei uma camiseta da sua coleção com a sua irmã. Você lembra disso? Claro que lembra. Aquela amarela. Você tem a amarela. Não, laranja. Você tem a laranja. Laranja. E aí todo mundo... Amiga, aquela camiseta que é de manga comprida... Do meu álbum de 2017. Do meu álbum Manu, do Mert. E eu amo essa camiseta. Gente, ainda tá atual aquilo, né? Muito. Eu sei disso porque esses dias eu resolvi fazer o brechó da Manu. E autografei um monte de camiseta, cada uma com uma dedicatória diferente pros fãs. Por conta do EMA, né? Vou dar camiseta pra eles até o fim da vida. Nossa. Esse presente que eu ganhei deles. Então, eu lembrei disso. Eu olhei pras camisetas e falei, gente, bonitinha. Que loucura. Como é que foi? Foi uma coleção só pro álbum? Eu achei que vocês iam... Abrir uma marca mesmo. A gente ainda tem plano de abrir uma marca. Mas abrir uma marca é difícil pra caramba, né? Tem muita coisa pra pensar. Você não pode pensar só agora. Você tem que pensar a longo prazo. Amor, mas você consegue. É, pode ser. Mas vai ser a marca mais perfeccionista da fase da Terra. A Capricórnio com o Virgem. Mas acho que justamente por isso, assim. Eu queria que a Cacá tivesse mais confiança também. Queria que a gente crescesse mais nessa ideia. Eu acho que em algum momento vai rolar. E a minha irmã fez faculdade de moda. Trabalha com moda. Tem muito mais noção que eu nisso também. Mas aquilo foi só um merch. Era só uma coleção pra divulgar as músicas na época. Caraca. Tô chocada. Foi muito bom. E eu lembro. Você foi a primeira pessoa que postou. Fiquei muito feliz. Sério? Eu sabia. Sério. The Manu Shop. É verdade. Isso mesmo. Eu tava tentando lembrar. E aí eu falei nos stories. Todo mundo, gente, camiseta. 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 E eu falei, gente, é da coleção da Manu. E todo mundo, quê? Que coleção é essa? Onde tá essa coleção? É de 2017. Esgoto tudo já. Caramba. Gente, eu tenho há quatro anos já. Tá vendo? Nossa. E a única camiseta laranja que eu tenho que eu gosto. Olha, que bom. Fico feliz também. Falando em que tem que fazer marcas. Você assinou uma coleção, né? Com o Boticário. Assinei. De maquiagens coloridas. Gente. Que também teve... Eu fiz publi deles. Sério. E é muito boa, né? Eu amo os delineadores. Eu amo aquele lápis do... Que é o rosa e o azul. E verde. Verde meio neon, né? Nossa, tem o azul. É um rosa e um azul. O lilás. Eu sou daltônica? Isso explica tanta coisa. Não tem um rosa e um lilás azul? Roxo? Não sei. Não tem o verde. Também o verde é o outro. Uma prova que tinha e não virou o verde. Enfim. Vamos lá. Tem esse aí. Não, e você super inovou também com o Matt e com a coleção da Rafa Kalman, né? Sim. Gente, foi muito legal. Foi perfeito. De quem foi essa ideia? Minha. Não foi minha. Vou te falar. Eu sei pegar o crédito, eu também sei quando não é meu. Não foi minha. Partiu do Boticário com quem disse Berenice. Eles que ofereceram pra gente a ideia. E a gente pirou, né? A gente amou. E o roteiro é meu. Não, você tem coleção de sapatos também, né? Eu assinei alguns sapatos pra Anacapri. Tá. Minha parceria com eles. Gente, é completa mesmo. Você trabalha com marcas assim, tipo, incríveis, né? Você escolhe com a dedo, né? É mesmo. Amiga, não tem uma marca que a gente tá falando que ela que faz a... Ah, Tanqueray ou Tanqueray? Tanqueray. Sorry. Eu fiz um vídeo ensinando. Foi isso? Eu fiz. Eu vou falar. Tanqueray. 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 Nossa, a vida inteira eu falei. Tanqueray. Foi por isso que eles falaram. Eles falaram, então, as pessoas falam errado o nome da marca. Você não quer fazer uma propaganda sobre isso? Um vídeo sobre isso? Falei, tá bom. Vamos fazer, então. Acreditei nele. Tanqueray. Tanqueray, na verdade, foi a primeira marca que me deu oportunidade de criar. Porque isso não era muito comum, né? Vocês sabem. Tipo, há dois anos não se falava de... Ah, vem cá. Deixa eu mudar esse briefing inteiro, então. Esse roteiro. Deixa eu fazer do meu jeitinho. Não tinha muito isso, assim. Era uma coisa mais... É isso aí. E quer, é isso aí. E eu acho que Tanqueray, antes do Big Brother, eles olharam pra mim. Eu tinha acabado de fazer uma série de vídeos que chamava Garota Errada no YouTube. Que foi muito legal. Fiz com a produtora também do Dani e da Gabi. Gabi, você tá sendo muito falada nesse podcast. E eu fiz cinco episódios. Isso foi um case muito legal pra mostrar pras marcas o que eu podia fazer. E eu comecei a pegar oportunidades de fazer conteúdos diferentes, assim. Eu lembro que pra aquela marca Revolve, eu também fiz um vídeo diferente, que era no centro de São Paulo e tudo. E meio que fazendo... Oi, por favor, posso fazer? Deixa eu fazer, por favor. Por favor, deixa eu fazer. E daí eles foram dando essa oportunidade e foi crescendo. E Tanqueray falou, a gente quer assinar com vocês justamente por conta disso. A gente gostou das suas ideias. E isso foi antes do Big Brother, né? É o que eu prezo muito. Então a gente já tem uma parceria aí de muito tempo. E eu virei Head de Conteúdo, de Tanqueray. Mas de todo ou só online? Do online. É, do online. Você escolhe pessoas pra contratar, assim? Também? Que a gente tá querendo, Gini. Que a gente gosta, tá? Eu vou mandar pra vocês. Vou mandar pra cá. Ganhamos! Amiga, era pra isso que a gente tava aqui tentando chegar nessa marca? Não, tem vários tipos, meninas. Aguarda. Ai, que é o Sevilla, que eu amo. O Sevilla é maravilhoso. Laranjinha, combina com a decoração da casa. É um grande moço. Calma, e a gente viu que agora tem com o Tônico Gin Tonic. É, tem. Foi uma das primeiras que eu criei conteúdo foi pra esse. Que já vem pronto o Gin Tonic. Já vem. Já. Maravilhoso. Tá. Então, e esse ano foi maravilhoso. Porque eles me colocaram nesse cargo que tem mais a ver com a parte criativa do que a administrativa. Então, isso quer dizer que eu tenho autonomia pra criar todos os conteúdos. Eles me passam o briefing e eu crio a campanha pra eles que eu vou fazer. E apresento. O que é uma liberdade, assim, maravilhosa. E que, com os meus últimos trabalhos, né? Depois dos vídeos, depois do Big Brother. Mas, assim, com o que eu já vinha fazendo antes, as marcas começaram a falar, não, a gente quer que você crie. Então, apresenta pra gente. O que é muito legal. Calma, você cria pra você fazer o conteúdo ou pra, tipo, outras pessoas? Eu crio pra mim. Ainda não... Eu crio pra mim. A gente queria fazer uma campanha com mais pessoas que englobam o catálogo deles de influenciadores e tal. Isso ainda é uma ideia. Por enquanto, eu crio pra mim. Mas é quase como se fosse uma agência criativa mesmo. Entendi. Porque eu crio e eu apresento pra eles. E tem mais... Eu tenho reunião sobre o briefing e depois apresento o que eu acho, o que eu tenho que fazer. Maravilhosa. Falta de vinho, né? Você deveria assinar um... De tudo, né? Tankery vai ficar brava com você, buu. Não vou, amor. Não vai, não. Eu só tomo isso. Tankery. Aprendi até falando o nome hoje. Amiga, vamos ler o superchat que a Maru tem que ir? Não. Ai, tá tão legal. Pelo amor de Deus, vai perder o desfile do namorado. Gente. Ai, tem São Paulo Fashion Week? Tem. Ai, é verdade. Tá. Vamos. Volta depois, então. Tá bom. Gente, me chama. Eu amei conversar com você. Não é brincadeira. Eu tava tão carente de conversar. Foi muito bom. Me chamem mais bem. Ai, a gente chama mesmo. Vamos lá com a Rafa também. Ai, por favor. Nossa, vamos chá, vocês duas juntas. Vamos, vamos, vamos. Pelo amor de Deus. Pronto. Fechou. Traz essa mulher de Nova York, gente, pra mim. Ai, e quando que ela volta, gente? E depois a gente pode combinar, ó, tomar vinho. Vamos, vamos. Fechou disso. Tankery. E vinho também. O Bruno. Uma coisa não é concorrente, não. Eu acabei de perder meu contrato com a Tankery. Antes da gente ler o Superchat, QR Code na tela, link na descrição. Entrem aí na loja online de VAP. E aproveitem, tá? O cupom pode delas, dá 20% de desconto. Vamos lá. Malu do Iesgavassi. Ok. Manu, parabéns pelo IMA. IMA. Nossa, a gente nem falou disso também. Ai, ó, tá vendo? Não dá, tem tanta coisa. Te amo, tu me preenche. Oh, é linda. Malu, né? Malu. Malu, obrigada. Essa câmera que eu tô? É. Maluzinha, obrigada. Eu nunca vou cansar de agradecer vocês por isso, porque o IMA foi uma das experiências mais surreais que eu já tive na vida, subir naquele palco, enfim, ganhar aquele prêmio nesse momento específico da minha carreira, que eu já falei pra vocês, com gracinha, com todos os riscos que eu corri com esse álbum. Então, assim, gratidão eterna, Maluzinha. Oh, é fofa. Beijo, Malu. Obrigada por assistir a gente. Ingrid Santos. Manu, tem uma paraense maravilhosa chamada Gabriele Santos, que te ama demais e tá louca pra te mandar cachaça. Tankery. Gabriele, manda lá pra casa. Cachaça não concorre com ninguém, gente. Cachaça tá liberada, todo mundo. Manda um beijo pra ela, por favor. Gabriele Santos. Maravilhosa. Gabriele Santos, beijo e dá um jeito pra essa cachaça chegar em mim, que a gente toma duas doses. Você fala de cachaça, né? Uma das músicas. Bossa Nova? Bossa Nossa. Bossa Nossa. Bossa Nossa. A gente troca as palavras. Jéssica Trindade, canta um pedacinho de Bossa Nossa, por favor. Caralho. Já. Eu tenho pavor disso, gente. Canta uma palhinha. Eu tenho medo de passar vergonha. Depois que Priscila Alcântara veio aqui e cantou. Nossa. Acho que ninguém mais tá permitido que eu cantar aqui. Não, não. Pelo amor de Deus. Acredite em você e você consegue. Vou acreditar. Numa próxima oportunidade, eu acredito. É? Não quer cantar agora? Corre ouvir o álbum. Sabrina falou. Sabrina manda bem, entendeu? É o quê? Vai lá escutar no Spotify. Já faz a prova. Já dá um playzinho pra nós. Mariana Maquiagem. Ai, de novo. Eu voltei. Já estava com saudade de aparecer por aqui. Saudades, Mariana. Oi, meninas. Manu, de onde vem tanta criatividade? Te acho genial. Ai, meu pai que escreveu. Obrigada. Mariana Maquiagem, ela sempre manda aqui. Mariana Maquiagem é perfeita. Você também deve ser muito criativa, Mariana Maquiagem, se você faz maquiagens. Verdade. Então somos. De onde vem tanta criatividade? É dom. É dom. Não, é da vida. Acho que é acreditar em qualquer loucura. Você tem uma ideazinha que você fala, não sei se é boa. Acredita, ela é boa. Se você trabalhar ela bem. Acho que esse é o lance. Acreditar nas nossas loucuras e acreditar nas nossas ideias desde o início. A gente tem a terrível maneira de, a terrível mania de julgar as nossas ideias. De nos auto-sabotar. Exato. Então acredito. Lohana Walker. Oi, Manu. O Big Brother que você participou foi o primeiro que assisti, só porque eu sou muito sua fã. Só quero dizer que você é maravilhosa e você vai muito longe. Amo vocês três. Obrigada. Quanto amor. Obrigada, sua amiga. Obrigada, Lohana. Se inscreve no canal. Teacher Thaís Monteiro. É uma publi. Vocês são maravilhosas. Nem acredito que a Manu tá aqui. Nem a gente. E pras mulheres que querem perder o medo de falar inglês, sigam arroba teacher Thaís M no Instagram. Tô aqui pra transformar mulheres em bilingües. Sem vergonha e sem medo do julgamento alheio. Ai, que linda, teacher. Gostei. Arroba teacher Thaís M. Thaís, sem H, hein? T-A-I-S. Vou seguir. Brenda Rodrigues. Oi, meninas. Tata e Bu, estou viciada no pódio delas. Vocês arrasam muito. Manu do céu, te admiro demais e minha marca de acessórios que vim divulgar hoje foi inspirada no seu estilo. Olha só, quero muito ver como ela chama. Brenda Rodrigues. O Insta é arroba bihot, underline, underline. Bihot, inspirada em mim. Amiga, lê-se berro. Ah, tá, entendi. Bihot. Cada um vai ter pedra da maneira que quiser, tá bom? A Bru já vai pro lado do que? A Bu quer ser bihot. Tá tudo bem. Pois é, porque eu tô nessa fase de hot. Não, eu queria gravar a reação da Manu, tipo, nossa, e tudo bem comigo, bihot? Bihot? Não, tudo bem, já tava me achando, nossa, calma. Será que você apiu que eu tô exalando ainda? É bihot, B-E-H-O-T, underline. Gente, sou eu sendo eu, dois underline. Você já viu quantas gafas eu já dei aqui. E tem o cupom de 20% nesse final de semana, tá? Então, B-R-O... Não. B-R-O, underline, underline. Letícia Azevedo. Tem uma marca de moda praia ecológica. Peças biodegradáveis, certificadas e com produção sustentável. Adorei. Ó, o arroba. Use, cal, vela. Eu acho que é vela. Ó, use, né, de usar, use, s-e, k-a-u-w-e-l-a. Sigam lá, gente. Olha, biodegradável, gostei. Vanessa Mayumi. Atriz e bags nasceu para oferecer bolsas de couro com design único e alegrar o seu look. Vamos aproveitar o dia de hoje que comemora-se o empreendedorismo feminino. Olha, hoje é o dia do empreendedorismo feminino. Que demais. E inaltecer marcas lideradas por mulheres. Tem desconto para aproveitar. Pode, 15. O desconto. O arroba é, repete, amiga. O arroba é trize com z bags. B-A-G-S. Sigam lá, gente. Ai, eu não quero acabar. Gente, eu também não. É muito legal aqui. Tem cinco minutos. Agora eu tô americano. Olha, o que é isso? Começa a perguntar, né? E o seu isso? E o horas que é o desfile? Não, cinco minutos eu entendo. Não. Ah, entendi. Ah, tá. É verdade, eu não entendo. Então tá bom. Vamos lá, né? Gente, vocês são muito legais. A vibe de vocês é muito boa. E eu ficaria conversando por horas. Eu amei, sério. Me chamou a parte 2, de repente. Não tem um negócio pra lançar. A gente lança um negócio, vem aqui depois. É, gente. Vamos fazer isso aí. Amei. Não, de verdade. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter vindo. A gente sabe que você... Acho que você nunca foi em nenhum outro podcast, né? Não. É, você é o primeiro podcast. Ah, é o primeiro podcast. Primeiro e último. A gente tá brincando. A gente tem ciúmes, mas eu tô brincando. Obrigada por ter vindo. A gente sabe que, assim, é tão difícil pra você dar uma pausa nos seus processos criativos, entendeu? Pra vir aqui. Obrigada. A gente tá muito feliz, muito honrada de você ter vindo aqui primeiro. Não, eu que tô, assim, esse projeto realmente é muito especial pra mim. Então, falar sobre mais do que só o que é, mas falar sobre onde eu tava na minha vida, quando eu criei isso e tudo, é muito especial. É muito legal. Então, é dia 26, né? Dia 26. O álbum já tá em todas as plataformas de música, chama Gracinha. E dia 26 de novembro, ele lança no Disney Plus o álbum visual. Todos os clipes. Surra de clipes. E eu espero que vocês gostem. Eu tô muito feliz, muito animada. Ah, e o clipe de Gracinha, que é a música, né, que dá nome ao álbum, já tá disponível no meu canal de YouTube. Ele é um trechinho do que vocês vão ver, como um, né, um, esse filme aí da Disney, esse álbum visual. Esse é o teaser que você lançou? Não, menina, é um clipe, foi antes de ontem, corre lá ver. Esse é um clipe mesmo, de três minutos. Mas você deu um, teve um teaserzinho também. Teve, teve um trailer. Um trailer, isso. Gostei. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Vap. A gente amou, sério. A gente é, tipo, muito fã. Então, quer recorrer na tela? Link na descrição, baixa aí, vai pra loja online. Black Friday, gente, já tá rolando lá. Coloca cupom. Cupom pode delas, miga. Pode delas. Até 20% de desconto. Vários produtinhos, inclusive, manda pra Manu, hein. É isso que eu ia lembrar. Ela já tava aqui, manda pra mim. Manda tudo. Eu não estava brincando. Ela quer o robozinho, a estrutura vertical. Você quer isso aqui também? Eu quero os três, eu gostaria. Tá, e eu gostaria que é muito bom. Os produtos. Os podrutos, amor. Tá, então manda tudo. Os líquidos. E ainda mais ela que mora sozinha, dá conta de arrumar a casa. Essas coisas não dá, tem que... Tem um negócio que tirou dor. É, ótimo. Perfeito. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigada. Se inscrevam aqui, tá? Até terça... Terça ou segunda? Segunda. Terça. Até terça que vem. Beijo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto